Transcrição e Legendas Pedro R. Muito boa tarde. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro evento do Ciclo de Desenvolvimento de Políticas Públicas no Combate às Drogas. Eu sou o Milp, não estou enxergando vocês, mas tenho certeza que vejo muitos rostos previamente conhecidos, que já estavam aqui nos nossos eventos anteriormente. É isso mesmo? Alguém está pela primeira vez? Bom também. Bom também. Sejam, então, bem-vindos. Esse é o terceiro encontro que a gente faz, agradecendo imensamente a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas, que, obviamente, quem trabalha, quem está à frente da construção dos trabalhos é o deputado Rafa Zimbaldi, grande parceiro do Instituto, representado aqui nesta mesa pelo Gerson, seu assessor, aqui ao meu lado. Gostaria de agradecer imensamente também a Amanda Nunes da Cunha, da GCM de Jundiaí, que, juntamente com o pessoal da GCM, esteve conosco ao longo dos três encontros. E dizer que, apesar de a gente encerrar por aqui, hoje, esse ciclo, o tema, ele não se esgota nesse ciclo, a Frente Parlamentar vai continuar trabalhando esse tema, então, vocês que têm interesse, sociedade civil organizada, acadêmicos, podem entrar em contato com o gabinete, com a Frente Parlamentar, para acompanhar os outros trabalhos que a Frente conduz com essa temática, temática delicada, importante para a saúde pública, e a gente espera que esse tema, ele não saia da agenda da casa. Gostaria de agradecer também imensamente a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, na figura do Claudemir dos Santos, palestrante, que estará conosco hoje, e também o doutor Marcelo. O doutor Marcelo, ele está um pouquinho atrasado, ele chega durante a apresentação do Claudemir, possivelmente, a gente vai estar juntos ao longo desta tarde. Bom, e agradecer quem está em casa, acompanhando, além da Rede Alespe, que nos apoia, está sempre conosco. Eu vou passar a palavra, brevemente, você vai pular, você vai pular, eu sei, falar brevemente, então, a palavra para a Amanda, para ela começar, então, a sua saudação, e depois a gente encaminha para a nossa palestra. É que o Gerson tem, a pessoa tímida com os microfones, é mentira. Obrigado, Gerson, por estar conosco aqui, e agradeço a você e todos, o gabinete, Sandro, também estiveram conosco ao longo desse processo, é um prazer trabalhar com vocês, quiserem que todas as assessorias tivessem essa equipe também, do mesmo calibre e quilate que vocês têm. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma imensa honra ter sido chamada, convidada para participar desse evento, que é de suma importância para a capacitação, não só como profissional, mas pessoal. É muito importante ver aqui, e é muito bom ver aqui pessoas, não só que lidam diretamente no seu meio profissional, mas também pessoas, cidadãos comuns, que não diretamente se trabalham com a temática. Mas é importante também vir para cá e saber que a casa está preocupada, e trazendo profissionais para que nos capacite, é importante que estudemos a respeito, que a população não se envolva com a temática, porque, para a gente trabalhar na prevenção, é muito importante trabalhar na prevenção, a gente vê que a população, no geral, não se preocupa com a prevenção, só vai se preocupar quando realmente o problema está instalado, e é um problema da atualidade, que são as drogas. No município de Jundiaí, nós temos nos preocupado com a temática, com o tema sobre drogas, porque não é só da capital o problema, mas com o interior também. Então, a gente tem feito trabalho lá com as crianças nas escolas, similar ao ProERD. Então, eu estou à frente do Educav, em Jundiaí, então, eu estou fazendo um trabalho nas escolas do município, lá o município atende até o quinto ano, e daí migra para o Estado. Então, o grande problema nosso na segurança é a violência nessa transição de município para Estado. E o que a gente tenta é minimizar esse dano, essa transição de município para o Estado, capacitando, envolvendo esses pré-adolescentes na temática, e também falando da violência, da não violência, na verdade, e tentando minimizar esse tipo de situação. Trabalhando para que a gente consiga ter o mínimo de prisões, e tentando envolver os jovens em outros trabalhos, em grupos de esporte, de cultura, de lazer. Eu também sou conselheira do município de Jundiaí, do Comad, do Conselho de Drogas. Então, também, pelo Conselho, a gente também está bem preocupado com relação ao tema, para trazer várias atividades para que o jovem tenha possibilidade de escolher coisas diferentes, que não a droga. Então, a gente tem tentado pensar em estratégias diferentes para chamar esses jovens a boas práticas. Então, essa é a dinâmica da nossa cidade hoje. E estamos fazendo um trabalho de políticas públicas, de formiguinha, muitas das vezes, mas acreditando sempre em um trabalho que envolva a população, e não só o Estado. Obrigada. Agradecendo, então, as palavras da Amanda, registrando a presença do Dr. Márcio Oliveira, representando o deputado Cedra, também presente aqui a este evento. Então, vamos passar... A gente tem duas palestras para hoje. Então, a palestra do Dr. Marcelo Ribeiro vai ser a atuação do CONED, a importância da formação e atuação dos conselhos para as políticas públicas de combate às drogas. E passamos agora já a palavra, o bastão, para o nosso primeiro palestrante do dia, o Dr. Claudemiro dos Santos, que vai falar sobre a prevenção do uso de drogas na comunidade. Então, aproveitem o evento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou tentar não ficar só num canto só, dar uma andada. Ah, funcionou daqui. Bom, como já foi falado, eu sou Claudemiro, eu trabalho na Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, é um órgão do Poder Executivo que está vinculado à Secretaria de Desenvolvamento Social do Governo do Estado de São Paulo. E a gente tem uma função lá de articulação de políticas públicas na área de políticas públicas sobre drogas. Então, é interessante que eu imagino que todos vocês, que todos vocês, sem exceção, já são pessoas de maior ou menor grau, engajadas em maior ou menor grau nessa questão de políticas públicas, em especial interessadas em prevenção, porque isso demonstra, o fato de vocês estarem aqui já demonstra isso. Então, vou falar um pouquinho sobre prevenção na comunidade, mas eu gostaria de começar conceituando, na verdade, prevenção e comunidade. Então, o que vocês acham que é prevenção? Vamos fazer um negócio mais interativo aqui. O que vocês acham? O que é prevenção para vocês? Conhecimento sobre. Conhecimento sobre. O que mais? O que mais? Alguém mais? Atuar antes de acontecer. Muito bem. Então, o pré já diz, né? Pré é antes, né? Muito bem. Bem, prevenção, nos últimos 20 a 30 anos, 25 a 30 anos, foram feitos vários estudos científicos e esses estudos científicos levaram a várias descobertas em relação à prevenção do uso de drogas. O que funciona e o que não funciona. É o que a gente chama hoje da ciência da prevenção. E a ciência da prevenção, ela diz o seguinte, basicamente, prevenção é, vocês estão vendo uma balança ali, né? Basicamente, é a gente ter mais proteção do que risco. Ou seja, basicamente, é reduzir fatores de risco associados ao uso de substâncias e aumentar os fatores protetivos em relação ao uso. Se a gente pensar em fatores de risco, são todas as circunstâncias, elementos, situações, características que facilitam o indivíduo a se envolver com a droga. A usar a droga, seja lá qual for o padrão de uso dessa substância. E fatores de proteção são todos aqueles elementos que protegem, né? Que fazem com que ele fique, seja menos provável que ele se envolva com aquilo. Ou que reduzam o impacto negativo de um fator de risco. Vou falar um pouquinho mais especificamente. Então, assim, de modo geral, a prevenção, ela busca o desenvolvimento saudável de pessoas, né? Afim de evitar ou retardar o início do uso. A meta de ouro da prevenção é exatamente evitar que o uso aconteça. Essa é a meta de ouro. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue evitar que as pessoas consigam, comecem, né? Então, se a gente consegue retardar o quanto, quanto mais a gente conseguir retardar o uso da substância, melhor. A gente costuma dizer o seguinte, que nem todo mundo que usar alguma substância psicoativa vai ter um problema relacionado. Mas todo mundo que tem um problema usou, ou começou usando de algum modo. Então, nem todo mundo que experimenta drogas vai ter problema com ela. Só que todo mundo que tem problema começou experimentando. Então, é mais ou menos aquela história, né? O que é mais... O que veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Tá bom? Então, vamos lá. O que é comunidade? Então, comunidade é um grupo local, tamanho variável. Integrado por pessoas que ocupam um território geográfico, né? E que tem aí alguns passos históricos e cultural. Então, a gente poderia dizer que um bairro é uma comunidade? É certo dizer isso? A gente poderia dizer que uma igreja é uma comunidade? Sim. A gente poderia dizer que uma cidade, dependendo do tamanho, poderia ser considerada uma comunidade? Também. Então, é isso aí. Então, a gente já definiu prevenção e já definimos comunidade. Então, é muito importante que a gente tenha bem claro esses conceitos na nossa mente, porque quando a gente pensar em prevenção, a gente tem que sempre relacionar. Diminuir fator de risco e aumentar fator de proteção. Lembrando que esses fatores de risco e proteção, eles não são determinantes. Sabe o que isso significa? Significa que, apesar de uma pessoa, ou um indivíduo, ou uma comunidade, tem vários fatores de risco para o uso, para o problema com a droga, não significa que ele vai usar a droga. Vou dar um exemplo. Digamos que um indivíduo, uma pessoa, que ela tem vários fatores de risco associados ao uso da substância. Ela tem uma família que são usuários de drogas, ela vive num bairro onde há grande acesso à droga, onde há muito tráfico, onde há muita violência, onde há muita pobreza. Mas não significa... Isso não é um fator determinante. Não significa que ela vai, olha, está condenada, ela vai ser usuária de drogas, vai ser um viciado, vai ter problemas. Isso não é determinante. A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem em condições assim, mas conseguem passar, e conseguem passar ilesas mesmo, apesar de todos esses fatores. E o contrário também é verdadeiro. Pode ser que a gente, que tenha um indivíduo, uma pessoa, que ele nasceu em uma condição privilegiada, uma família que não usa drogas, que não incentiva o uso de drogas, tem boas condições de acesso à educação, cultura, lazer, tem muitos recursos, tem bastante carinho, tem bastante atenção, só que pode ser que em algum momento da vida ele decida usar. E ele possa evoluir por um padrão problemático de consumo. Só que assim, lembrando, a gente está falando de probabilidade. A probabilidade daquela pessoa que tem mais fatores de risco é muito maior do que a probabilidade daquele que tem muito mais fatores de proteção e menos risco. Então, quando a gente fala de fazer prevenção, a gente fala de reduzir o fator de risco e aumentar o fator de proteção. Basicamente, quando a gente faz qualquer ação de prevenção, a gente sempre tem que pensar nesses fatores. O que eu vou fazer para diminuir esses fatores e para aumentar, diminuir o fator de risco e aumentar o fator de proteção. Lembrando que não é determinante. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei sobre isso. E aí a ciência da prevenção descobriu o seguinte, que tem seis domínios nesses fatores de risco e proteção. Seis domínios. O primeiro domínio são os domínios referentes ao indivíduo. Tem fator de proteção referente ao indivíduo e fator de risco também referente ao indivíduo. Vocês poderiam dar um exemplo de um fator de risco referente ao indivíduo? Alguém poderia dar uma característica, uma situação, um elemento presente na vida de um indivíduo que possa, que é ligado ao indivíduo que represente um risco para o uso de drogas. Por exemplo, o abandono. A situação de abandono. Conflito familiar. Só que o conflito familiar já está no domínio da família. É um fator de risco também. Só que é um fator de risco ligado à família. A gente também tem os fatores de risco e proteção ligados aos amigos também. Ele citou um que é em relação à família. Aos amigos, fator de risco ligado aos amigos. Amigos que usam drogas. Que têm atitudes favoráveis ao uso de drogas. Se é aquela criança, aquele adolescente, ou mesmo aquele qualquer, pode ser até um adulto. Às vezes, tem muitas pessoas que começam a usar drogas depois que já são adultos. Começam a ter problemas com o uso de drogas depois de adultos mesmo. E isso é muito comum. E, por exemplo, amigos que incentivem o uso. Você começa a se relacionar com pessoas que incentivem o uso. Escola, o domínio da escola também. Por exemplo, uma escola onde há regras claras, onde há bastante disciplina, onde os docentes, o corpo escolar, ele procura disseminar uma cultura de proteção, de prevenção, onde não tenha bullying, por exemplo. Esses são fatores de proteção. Mas existem escolas que também são fatores de risco. Que existem muitos fatores de risco. A escola deveria ser um local de proteção. Em todos os momentos, em todos os aspectos, para todas as pessoas. Porém, nem sempre acontece dessa forma. Algumas escolas acabam sendo fatores de risco. Às vezes, até algum professor, ou algum docente, ou algum funcionário da escola, que é usuário, e acabam passando esse exemplo, essa referência, porque os professores acabam sendo referência para os alunos. Isso é um fator de risco. E comunidade, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre os fatores daqui a pouco. Os fatores da comunidade. E sociedade. Alguém poderia citar algum exemplo de fator de risco ou proteção à presença na sociedade? O núcleo da sociedade é a família. Só que a família está lá no domínio da família. Vamos pensar mais amplo. As leis. Isso. Ah, tá. Políticas públicas. As políticas públicas, elas podem favorecer ou dificultar o acesso, por exemplo, às drogas. As leis. As leis. O sistema de leis. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. São fatores. Por exemplo, a pobreza. O que nós temos hoje no Brasil, a gente, por exemplo, nós temos no Brasil, a cultura do consumo. Nós temos cultura de consumo de drogas no Brasil. Quando você procura... Olha só que interessante. Você procura em português, vai lá, você procura no Google, coloca assim, Réveillon. Quais as imagens que aparecem para vocês? Há uma champanhe estourando, né? Uma tacinha batendo uma na outra. É cultura. Como se o Réveillon tivesse que ter champanhe, que tivesse que ter bebida. Tem que ter bebida alcoólica, tem que ter champanhe, senão não é Réveillon. Faz parte do contexto cultural da nossa sociedade. Eu fiz um intercâmbio e aí eu conheci uma professora, uma professora do Iraque. Ela era iraquiana. E aí ela falou assim para mim. Ela falou assim, olha, você sabia que no Iraque a gente nunca teve problema de álcool, com álcool? Nós nunca tivemos problemas com álcool. Nós só começamos a ter problemas com álcool depois que os Estados Unidos invadiu o Iraque. Vocês lembram da Guerra do Golfo? Quando os Estados Unidos, depois que os Estados Unidos invadiu o Iraque, eles passaram a ter problemas com álcool, porque os soldados americanos trouxeram com eles a cultura do consumo das bebidas alcoólicas. Porque lá, países muçulmanos, eles têm uma cultura religiosa muito rígida, muito estrita. E eles não têm essa cultura, não têm essa cultura de bebê e de consumo de bebida alcoólica. Então, é um traço da sociedade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os fatores de risco e proteção presença na comunidade. Vamos começar falando sobre fatores de proteção. Cuidado e apoio. Vamos pensar assim. Pensa numa comunidade. Você pode imaginar qualquer comunidade que você queira. Pode imaginar uma igreja, você pode imaginar uma rua, você pode imaginar um bairro inteiro, ou até você pode imaginar uma cidade. Então, eu quero que vocês imaginem agora. Então, pensa numa comunidade. Uma comunidade que tem cuidado e apoio significa que os membros, as pessoas presentes naquela comunidade, elas têm um senso de cuidado e apoio aos outros membros. A cultura nessa comunidade é a seguinte. Você é membro da minha comunidade. Então, eu também tenho que cuidar de você. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu me preocupo com você e você se preocupa comigo. Quando existe esse senso de cuidado e apoio, isso é um fator de proteção. Vocês conhecem alguma comunidade assim? Que bom. Que bom. A gente espera que tenha cada vez mais comunidades assim. Não é a questão de se meter na vida dos outros. Ah, se mete na sua vida. Não é essa a questão. A questão é, cuidado, eu me interesso pela sua vida, me interesso pelo seu bem-estar. Por isso eu me preocupo com você. Essa é a questão. Eu tenho até uma experiência pessoal que eu tive com isso. Eu morri em um bairro em que eu gosto de caminhar com a minha esposa. A gente dá uma caminhada, faz um exercício. Estou querendo evoluir para a academia, mas um dia eu chego lá. Então, é só caminho, por enquanto. Aí, todo dia de manhã, eu caminhava lá no bairro. E aí, eu vi, teve um dia que eu vi um filho de um amigo meu, da comunidade, eu vi um filho de um amigo meu, ele estava conversando com alguns outros jovens, que eu já sabia, já conheci aqueles outros jovens, já sabiam que eles eram usuários de maconha. Várias vezes eu passava por ali, eu sentia o cheiro de maconha, via que eles eram usuários de maconha. E aí, eu percebi que, quando eu vi ele de longe, ele me viu também, ele tinha mais ou menos, na época, tinha uns 14 anos de idade, e aí, quando ele me viu, ele tentou se esconder, tentou abaixar assim, se esconder, disfarçar. Eu não vi ele fumando, não vi ele pegando nada, mas ele estava junto com o pessoal que estava fumando maconha. Aí, eu passei, passei, segui meu caminho, com a minha esposa. Aí, isso foi um dia de semana, aí no domingo eu encontrei com o pai dele, conhecia toda a família dele. Eu cheguei para o pai dele e falei o seguinte, o nome dele era Jimmy, eu falei, Jimmy, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa com você, agora, que eu gostaria que você fizesse comigo, se você estivesse no meu lugar. E eu espero que você não leve ao mal, porque eu me preocupo com o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Aí, ele falou assim, não, o que você, o que é, né? Eu falei assim, é o seguinte, aí eu contei a história para ele, falei assim, olha, eu vi o seu filho, ele estava numa rodinha com o pessoal que usava de maconha, que estavam usando maconha, e ele, quando me viu, ele tentou se esconder assim, e eu fiquei preocupado, né, com essa atitude. E eu estou falando para você, porque você é o pai, eu acho que você deveria saber disso. O que vocês pensam, o que vocês acham que ele fez, que o pai fez? Ficou bravo? Ou agradeceu? Ficou bravo? A gente podia fazer um bolão aqui, né? Mas ele agradeceu. Mas poderia ter ficado bravo. Tem gente que fica, não, meu filho, não, meu filho nunca faria um negócio desse, isso é um absurdo, você é um mentiro, né? Tem gente que fica na defensiva, né? Mas não, ele chegou e falou, puxa, muito obrigado. Pode deixar que eu vou conversar com ele, vou ver quem são esses meninos, vou procurar observar mais, vou procurar, né? E agradeceu. E por isso que eu falei para ele, assim, eu gostaria que você fizesse o mesmo comigo. Eu tenho duas filhas, né? A Luísa tem 12 e a Vitória tem 21. Eu gostaria que fizesse a mesma coisa. Então, assim, quando você tem uma comunidade, não é que a comunidade fica, a gente fica vigiando a vida dos outros, não é isso. Mas a gente consegue ter outros olhos, né? A gente multiplica a nossa capacidade de monitoramento, de supervisão parental. Quando a gente tem uma comunidade que se preocupa com o bem-estar uns dos outros. O que normalmente a gente vê é aquela comunidade assim, ema, 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 cada um com seus problemas, né? Ou a pessoa pensa assim, ah, isso aí é o problema dele, não é meu filho. Meu filho está bem. Será que está? Será que está? Tem algumas pesquisas que indicam que os pais acabam, a maioria dos pais, de pessoas que têm uso problemático de drogas, acabam descobrindo que seus filhos estão tendo uso problemático de drogas de três a quatro anos depois. Três a quatro anos depois, eles descobrem que o filho tem problema com uso de drogas. Se a gente tivesse uma comunidade que um cuidasse dos outros, a gente poderia abaixar bastante essa estatística, né? Esse dado. Tá bom? Vamos lá. Expectativas positivas para os jovens. A comunidade precisa também ter expectativas positivas, porque quando a gente tem expectativas positivas, a gente espera um determinado comportamento positivo, né? E isso faz com que haja um certo grau de exigência em relação àquele indivíduo. Logicamente que é uma exigência de modo positivo, né? Não fazer uma pressão negativa em relação a isso. Oportunidades para participação em atividades comunitárias. Se essa comunidade, ela proporciona para aqueles membros da comunidade essas oportunidades de engajamento, de construção de vínculos, de construção de amizade, de melhora do ambiente relacional das pessoas, esse é um fator de proteção. Diminuição da acessibilidade. Isso normalmente acontece com as próprias normas sociais. E aí a gente coloca aí a questão das leis, da fiscalização e da aplicação dessas leis, do bom policiamento. Por exemplo, eu sei que a polícia militar, ela tem a filosofia de policiamento comunitário. E tem alguns policiais que são treinados para fazer policiamento comunitário. Que não é o policiamento aquele que a gente está acostumado a ver em muitos lugares, aquela coisa mais repressiva. Existe a repressão, o crime sempre vai ser reprimido, deve ser, porém é reprimido através de um apoio da comunidade. Ou seja, se existem, sei lá, cinco policiais em uma determinada área, eles conseguem fazer um trabalho com a comunidade. E a comunidade passa a ser os olhos da polícia também. Então, a comunidade passa a ser parceiros da polícia nas questões relativas à segurança. Então, por exemplo, tráfico de drogas. Existem comunidades que têm mais tráfico de drogas do que outras. Por que a polícia não consegue, às vezes, achar todos os pontos de tráfico? Ou quem são os suspeitos, ou quem são os traficantes? Porque ela não consegue enxergar tudo. A polícia não consegue, mas a comunidade enxerga. Se a comunidade for parceira, melhora os índices de policiamento. E, consequentemente, a diminuição da acessibilidade às drogas. É o acesso às drogas. Tem uma questão, que a gente, em prevenção, a gente tem a questão da redução da oferta e a redução de demanda. A redução de demanda, ela refere-se à diminuição da vontade do cliente. Menos pessoas vão querer a droga. A redução da oferta está ligada à apreensão. À apreensão de drogas. À prisão de traficantes. À desmantelamento de estruturas de tráfico de drogas. Então, por exemplo, também está ligada a desmantelamento de organizações criminosas que financiam o tráfico de drogas, que fazem lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, tudo isso contribui como um fator de proteção. Porque, na verdade, pessoal, se a gente for fazer uma ponderação aqui, por que tem tráfico de drogas? Já pensaram sobre isso? Porque tem cliente. O tráfico de drogas é um negócio. Como é o tráfico de armas, como é o tráfico de pessoas, como é a indústria bélica, é um negócio. Imagina só, se você tem um negócio e você tem lá uma carga, você está vendendo produto, e você perde uma carga que custa 100 milhões de reais, qual vai ser o impacto dentro do seu negócio? Você vai ter um prejúdio de 100 milhões de reais. Você repõe isso facilmente? Será que uma empresa consegue repor isso facilmente? É a mesma coisa com o tráfico. Se a polícia chega em algum dado momento e faz uma apreensão de uma tonelada de cocaína, são milhões, são milhares de reais. Está tendo impacto no negócio do tráfico. Não é tão fácil repor isso de novo. Quem está financiando está tomando um prejuízo, como se fosse um negociante. Alguns traficantes chegam até a quebrar. Tem que se reorganizar novamente para poder botar o negócio de pé. Isso é o que a gente chama de redução de oferta. Que tem impacto direto na prevenção. Por que tem impacto direto na prevenção? Porque quanto menos oferta, maior o preço, menor produto no mercado, as pessoas têm menos acesso àquela substância. Então, diminuição e restrição de acesso também é uma estratégia de prevenção. E não é só a única, né? Não é a única que eu estou falando. Pode falar. Tem algum outro microfone para... Pode falar. Fala aqui, fala aqui. Eu vou discordar um pouquinho da sua tese. Está ligado? Porque, assim, são três fatores. O primeiro é o investimento em políticas públicas. Os dados já estão aí. Já mostra que tem um alto índice de pessoas encarceradas e a gente já sabe qual é o perfil dessas pessoas que estão no sistema prisional. São pessoas pobres, negras e da periferia. Então, é isso. Já tem os dados. Eu não tenho que ficar trabalhando com a comunidade para falar dessa questão de ser um ouvidor na entrega de onde tem esses pontos. Você está comprometendo a comunidade em uma área que não compete à comunidade. Tem que ser trabalho de inteligência nesses sistemas. Porque eu entendo isso. Desculpa. Eu entendo isso. Mas é isso. É investimento na prevenção. E outra coisa, o encarceramento mostra que é um gasto desnecessário para o Estado. Porque é muito mais barato eu trabalhar na ressocialização do que eu pensar em encarcerar essas pessoas. E outro fator, a gente não tem política de drogas. Leis que vão determinar isso. Porque, assim, está comprovado que você saber diferenciar uma pessoa que é usuária de uma pessoa que vende para usufruir disso, como negócio. Então, precisa também ter toda essa visão. Eu discordo nessa tese que a comunidade está ali para falar. A gente precisa de uma atenção aqui. A empregabilidade, escola de tempo integral. Isso que vai resolver. A gente não tem... Segurança nem tanto, porque já está aprovado. Se a gente pegar todo o orçamento que foi feito e investido na segurança pública, e se pegasse um terço desse orçamento e investir na cultura e na educação, a gente não teria esse problema. A gente vai chegar lá nessa discussão. Obrigado. Qual é o seu nome? É o Olegário. Olegário, obrigado, Olegário. Vocês podem discordar, não tem problema, não. Mas, assim, o que eu estou falando é o seguinte. Eu estou falando da ciência da prevenção. Toda vez que a gente diminui o acesso das pessoas à substância, isso é provado, cientificamente, que o consumo diminui. Em relação, você tocou num ponto que é o encarceramento. Essa é uma outra questão. É uma outra questão. tem a ver. Tanto é que a maior parte, o maior índice de encarceramento no Brasil, o Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo. É um dos países que tem a maior população carcerária do mundo. Então, assim... Essa proporção é a proporção ao número de habitantes do país. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, a Irlanda tem 3 milhões de habitantes. Como que ela pode ter a mesma população carcerária? Sim, sim, sim. Sim, lógico. Eu até respeito o que o colega disse, mas o fato da gente estar na tendaia legislativa, eu acho que reforça a questão da gente ser mais participativo, da comunidade estar realmente aqui para fazer a diferença, porque a lei não chega lá na ponta. Sai das nossas casas. E se eu não compartilhar com isso, eu não compartilho e nem coopero com o meu vizinho, com o meu parente e com a minha comunidade. Então, concordo com que realmente muita coisa precisa ser feita. Mas o Brasil é um país grandioso demais para a gente reduzir a uma situação só. É complexo demais. E tudo começa em mim. Muito bem. Como eu estava falando, a gente vai ter... Esse é um tema muito complexo, é um tema polêmico. O que eu estou querendo deixar claro aqui é o seguinte, são essas questões relativas ao que já foi descoberto. Esses pontos aqui são pontos elencados pela ciência, pelos estudos científicos. Então, quando eu estou falando especificamente, eu estou fazendo um recorte da comunidade. A gente vai chegar lá na questão, você tem razão na questão das políticas públicas, do acesso a essas políticas, contraturno escolar, oferta de oportunidade de lazer, de cultura, de educação para as populações mais vulneráveis. Com certeza, tudo isso tem que estar no pacote. Tem que estar no pacote. Que é o que eu falei ali, oportunidade de participação em atividades comunitárias. Isso aí inclui lazer, cultura, inclui participar das decisões da comunidade, participar, que essa comunidade seja um lugar acolhedor. e que a polícia esteja presente na comunidade de modo parceiro da comunidade. Não para reprimir, para ser aquele órgão que é simplesmente opressor, mas para ser parceiro. Por isso que eu citei a filosofia de policiamento comunitário, que é a questão da polícia que é amiga da comunidade. E a comunidade amiga da polícia. E os dois trabalham de modo integrado. cada um no seu aspecto. Não estou falando que a comunidade vai fazer policiamento. Mas a comunidade pode contribuir com o policiamento, sim. Isso é uma realidade. Está bom? Continuando. Fatores de risco da comunidade. Atitudes favoráveis, atitudes, fator de proteção, atitudes contrárias ao uso de drogas. Pode ser que essa comunidade, ela tenha, as pessoas não aceitem o uso de drogas na comunidade. Elas vejam aquele pessoal usando, olha, não aceitamos isso, nós não queremos isso aqui na nossa comunidade. Isso é uma postura da comunidade. Mas pode ser que a comunidade aceite. Isso é um fator comunitário. Olha, é normal, está tudo bem. Isso aqui sempre foi assim, vai continuar sendo assim e está bom. Pode ser que exista a comunidade assim também. É um fator de risco. Quando, olha, é normal, está tudo bem, isso aqui não vai mudar. Isso é um fator de risco. Faço acesso às drogas, como eu falei, onde existe muito tráfico, onde existe muita droga disponível na comunidade, isso é um fator de risco referente à comunidade. Falta de oportunidade de desenvolvimento pró-social, tráfico de drogas, muito tráfico de drogas, também é um fator de risco, e pontos, vários pontos de uso de drogas. Quando eu falo vários pontos de uso de drogas, eu não estou falando só drogas ilícitas, eu estou falando também drogas legalizadas, como tabaco, álcool e outras substâncias. Está bom? Uma coisa importante, acho que a gente está utilizando a comunidade, e claro que a gente está envolvida, é como é que... Cadê o outro microfone, hein? Levaram? Vamos... Pega, pega. Penso que uma das coisas que a gente precisa também pensar em relação ao uso da droga é a violência doméstica. Nós temos uma comunidade no município de Votorantim, que é o interior de São Paulo, e nós temos uma área verde, que é uma favela de 5 mil moradores. E teve uma mulher de 42 anos que ela apanhou durante a noite toda, inclusive foi jogada dentro de uma... A comunidade ouviu? Todo mundo ouviu o que estava ao redor. Com as luzes acesas, algumas saíram nas janelas, saíram nas portas, e ninguém falou nada. Aí, o que aconteceu? A mulher quase morreu, dessa vez ela não morreu. Na segunda vez, ela matou o marido. Então, assim, muitas vezes, a comunidade se cala diante de uma vida que vai gerar uma morte. Mas aí, eu penso que, como profissional da área de saúde, e eu penso que cada um de nós aqui somos de uma região, eu penso que a gente precisa pensar junto como fazemos isso. para que a comunidade tenha não só o potencial, mas que ela se sinta empoderada a falar daquilo que realmente faz com que ela sofra. Porque, muitas vezes, nós, como nós não temos políticas públicas, nós ficamos de mãos atadas. Ou, às vezes, acha que as coisas não vão funcionar. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas se eu chamar a polícia, a polícia não vai chegar? Ou a polícia vai demorar? Ou a polícia nunca vem aqui? Não acreditar, né? Mas aí, a gente pensa, mas você vai se omitir diante de uma situação dessa? Tudo bem, você não vai chegar lá, bater na porta lá, e, ó, sai daí, vai separar a briga, né? Tem aquela frase que diz que... Como é que é? Aquela frase que diz, é... Isso, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que, quando uma pessoa está sendo vítima de violência, a primeira pessoa que se deparar com isso, ela tem o dever de intervir, nem que seja chamando, chamando, se ela não tiver condição de impedir fisicamente, chamando a polícia, porque é o dever da polícia fazer isso, o dever da polícia garantir a segurança. Eu já fiz isso, já aconteceu no meu prédio, no condomínio onde eu morava, eu vi a mulher gritando, mulher gritando, mulher gritando, ela estava apanhando o marido, na hora eu chamei. Por que eu chamei? Não me importa com aquela pessoa. A comunidade, ela tem que ter esse senso. Entendeu? Olha, tem alguém sofrendo ali, eu não sei se o cara está armado, eu não vou entrar lá, mas eu vou chamar a polícia. Porque a polícia não vai escutar, a polícia sei lá onde está, está fazendo patrulhamento, sei lá onde está. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas, ele não vai falar, olha, eu estou chamando a polícia, ele não vai fazer isso, ele vai fazer de modo anônimo, ele não precisa se identificar, sabe? Olha, legal, então, eu concordo com você, tem serviço de inteligência, tem serviço de investigação, mas, com o apoio da comunidade, os resultados podem sim ser mais potencializados, podem ser melhorados sim. Isso é uma coisa que, assim, já é provado cientificamente. Eu sei que você tem as suas crenças, eu respeito as suas crenças e opiniões, eu respeito, respeito. Mas, os dados também estão mostrando, você pode falar com qualquer comandante de polícia, que eles vão falar para você que, quando a comunidade participa do processo, existem programas específicos para envolvimento da comunidade na segurança pública. Eu conheço bem a Polícia Militar, tem um projeto da Polícia Militar que se chama Vizinhança Solidária, que é um programa para envolver a comunidade, para melhorar a segurança. Como? Então, isso é envolvimento da comunidade no processo. É a comunidade contribuindo para uma política pública, porque o serviço de policiamento é política pública. Então, quando a comunidade participa disso, seja contribuindo com informações, seja dando sugestões, seja chamando o 190, quando alguém está sofrendo, está em situação de violência, é uma forma de ajudar, é uma forma de dar apoio. E os resultados aparecem, com certeza. Tá bom? Vou seguir, porque eu tenho muita coisa ainda para falar, pessoal. Tá bom? Então, eu gostaria de falar para vocês sobre o quadro estratégico de prevenção. Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão. Só você? Mais você aqui. Algumas pessoas já ouviram falar. Tá. Então, vamos lá. O quadro estratégico de prevenção, se você procurar lá, tem muita coisa em inglês, que é o Strategic Prevention Framework, que ele foi desenvolvido pelo Centro, pelo Centro de Prevenção de Abuso de Substâncias, que é ligado ao SANSA, que é o escritório, o departamento, que é ligado a... é um órgão do Departamento de Saúde Americano, de Saúde Mental Americano, e de abuso de substâncias. Eles têm um centro lá, e eles desenvolveram, através de evidências científicas, essa metodologia, que é uma metodologia de trabalho de rede, uma metodologia de trabalho com a comunidade. Então, quais são os passos? O primeiro passo é avaliar as necessidades. Então, como é que... Quando você vai fazer um trabalho de comunidade, você avalia as necessidades, você avalia o perfil daquela comunidade. Depois, você cria a capacidade. Vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um desses passos. Depois, você faz um plano para atender, você identifica lá os fatores de risco e proteção, você faz um plano para reduzir esses riscos e aumentar a proteção. Você trabalha com a implementação das ações para resolver esses problemas. Depois, você avalia esse plano, essa implementação dessas ações que você implementou. E o meio ali da florzinha é a competência cultural e a sustentabilidade. Você tem que sempre pensar na sustentabilidade dos programas, dos projetos e da iniciativa de prevenção desde o começo. Pensando sempre na cultura daquela comunidade. Então, vamos lá. Primeiro passo, que é a avaliação de necessidades. A avaliação de necessidades, você vai pensar nas necessidades daquela população que incluem os níveis de abuso de substâncias e os problemas relacionados. Então, você vai fazer um diagnóstico. Você vai identificar quais são os fatores, você vai fazer uma lista. Logicamente, quem vai fazer isso não vai ser uma pessoa só. Tem que ser um grupo de pessoas que pertencem àquela comunidade, que conhecem bem aquela comunidade. De preferência, pessoas de várias áreas, da área de educação, da área de segurança, da área de assistência social, da área de saúde, da área de justiça. moradores da comunidade, líderes comunitários. Eles podem contribuir. Vão identificar os recursos disponíveis naquela comunidade. O que tem naquela comunidade? Tem uma quadra de esportes? Tem igreja nessa comunidade? Tem pavimentação? Tem supermercado? Quais as opções de lazer que tem nessa comunidade? A disposição da comunidade para resolver os problemas. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Isso é muito importante. Aí você tem que definir a sua comunidade. Qual é o tamanho? Se você pensar em uma igreja, por exemplo, a igreja tem, sei lá, quantas pessoas? 200 pessoas? Se você pensar em um bairro, às vezes, dependendo do bairro, aqui em São Paulo tem um bairro com 100 mil pessoas, ou mais. Qual é o perfil da sua comunidade? Onde é a sua comunidade? Quanto menor, melhor. Melhor, se você for trabalhar estratégias de prevenção, ações de prevenção, quando você geograficamente estabelece um tamanho menor, fica mais fácil de trabalhar. Mas nada impede que você trabalhe em uma comunidade muito grande. Só que o seu trabalho vai ser muito mais complexo, vai exigir muito mais esforço e muito mais pessoas envolvidas nesse processo. Então, esse é o processo de avaliação da comunidade, das necessidades. Aí você vai responder a essas perguntas. Quais são os problemas frequentes? Onde estão ocorrendo os problemas relacionados a uso de drogas? Novamente, lembrando, quando eu falo de uso de drogas, eu não estou falando somente das drogas ilícitas. Eu estou falando das drogas de modo geral, legalizadas e não legalizadas. Quais são as populações que estão vivendo esses problemas relacionados? Você citou aí o caso das prisões, que são a maioria negra e tudo mais. Não são unicamente negros, mas muitos deles são pessoas vulneráveis. Tudo isso, você vai fazer esse mapeamento, vai colocar tudo no diagnóstico. Porque esse diagnóstico vai ajudar a fazer o plano depois, o plano de ação. E aí você consegue fazer esse diagnóstico através de alguns métodos. A gente tem os arquivos públicos, dados que já foram coletados, a gente tem agências, organizações, tem entrevistas com pessoas-chave, pessoas que conhecem a comunidade, pessoas que têm informações sobre aquela comunidade. Eu não vou entrar muito profundamente em cada um desses aspectos, eu vou deixar isso para vocês, vocês podem fazer o download do material depois. Tem também grupos de discussão, você pode chamar essas pessoas que têm o conhecimento privilegiado daquela comunidade, pode fazer um debate, pode levantar todas as questões, listar essas questões, para você entender realmente as necessidades, entender a realidade daquela comunidade. Aí tem os prós e tem os contras, de cada um desses tipos de coleta de dados. Pesquisas, existem pesquisas que já foram feitas, existem pesquisas prontas, pesquisas padronizadas, com questionários, pode ser, tem pesquisas, são feitas em entrevistas pessoais, outras por telefone. Tem pesquisas que são, por exemplo, até teses de mestrado, de doutorado, de trabalho, de concursão de curso, pessoas que já foram lá e pesquisaram. E tem aqui alguns centros de informação que podem contribuir nessas pesquisas também, nessa coleta de dados. Tem o Sebride, tem a Uniard, tem o GREI, IBGE, Fundação Sear, só para citar algumas, tem várias outras, que a gente pode conseguir alguns dados demográficos também. Isso tudo contribui para a gente entender melhor o cenário daquela comunidade, para a gente poder fazer um plano. O segundo passo é a construção da capacidade. Quando a gente pensa em construção de capacidade, a gente pensa em melhorar a percepção do problema de drogas e a disposição em resolver esses problemas. A gente pensa em fortalecer as parcerias, qualquer tipo de parceria que possa contribuir para a prevenção na comunidade. E a gente fala de diversas parcerias, setor público, setor privado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Melhoria dos recursos organizacionais e desenvolver e preparar a força de trabalho de prevenção. Então, assim, quando a gente pensa em capacidade, vamos pensar assim, recursos e preparo. Então, recursos, a gente tem os recursos financeiros, os recursos humanos, organizacionais e os recursos comunitários, que a própria comunidade já oferece. Então, a gente tem que fazer esse levantamento e conseguir acessar esses recursos de algum meio. Existem vários meios para isso. E o preparo é em relação à equipe de prevenção, quem são as pessoas, o time que está envolvido nesse projeto? Porque se a gente pensar em uma comunidade menor, a gente vai ter um time menor. Se a gente pensar em uma comunidade que tem, sei lá, 15, 20, 30, 100 mil pessoas, vai ter que ser um time maior, para a gente poder ter um efeito esperado. Então, a gente tem que treinar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser capacitadas, têm que ser empoderadas, têm que ser fortalecidas. É muito importante esse segundo aqui, que são os líderes locais. Esse é um grupo muito privilegiado, que tem grande influência sobre aquela determinada comunidade. Essas são as primeiras pessoas que a gente tem que trazer para o nosso lado. Se a gente quer fazer um projeto de prevenção na comunidade, esses líderes, a gente tem que chegar, de algum modo, nesses líderes. Aí eu falo lideranças religiosas, lideranças da própria comunidade mesmo. Pode ser que tenha algum vereador que tenha ali o seu reduto eleitoral naquela comunidade. Pessoas antigas, pessoas que são influentes, um radialista, de repente, que é um líder de opinião, por aí vai. E outros parceiros. Então, a gente tem que... Quando a gente fala em construção de capacidade, a gente fala de melhorar todos esses recursos e esse preparo. Coloquei essa foto aí, porque o cabo de guerra é assim, ficar um grupo puxando para um lado, outro grupo puxando para o outro. Quando a gente fala de prevenção de comunidade, vamos pensar assim, será que nossos esforços de implementar a prevenção, de fomentar a prevenção, será que tem um grupo puxando para um lado e outro grupo puxando para o outro? Porque o problema é complexo, a gente já sabe disso. E em problemas complexos, não existem soluções simples. Porque se a solução fosse simples, já tinha sido resolvido. Então, a gente tem lá um grupo que acha que tem que resolver de um jeito e fica puxando para um lado. E a gente tem outro grupo que acha que tem que resolver de outro jeito e fica puxando para o outro lado. E o negócio não anda. Então, é normal que tenha divergências de opinião, que tenha posicionamentos diferentes, mas a gente tem que estar sempre com... O grupo que está engajado em um projeto de prevenção de comunidade tem que ter o mesmo fim, tem que ter o mesmo objetivo. E tem que deixar as diferenças pessoais de lado e tentar convergir sempre. É fácil fazer isso? Geralmente, isso acontece quando tem parlamentar envolvido. É verdade, eu trabalho em diadema. Na prevenção, a gente tem o serviço de fortalecimento e convivência, de vínculo das crianças e dos adolescentes, porque eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, por exemplo, aí tem um vereador que tem um pensamento, é daquele jeito, e o outro não. Aí fica isso aí, quando é envolvido. Então, eu, assim, como assistente social, eu procuro envolver a rede, a gente trabalha junto com a rede, que são as secretarias de saúde, habitação, secretaria de assistências sociais, com os conselhos CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e o Conselho da Assistência Social. Com essas pessoas, com os conselheiros, tudo o que eu puder fazer para deixar vereador de fora, eu deixo, porque é complicado. É, a gente pode ter essa análise. Mas, em maior ou menor grau, a gente acaba sempre necessitando do poder legislativo, porque são pessoas que têm poder de decisão. É que nem a sua eleição do Conselho Municipal. Nada do conselheiro que não se puder. Aí você vai, pô, aí eles são eleitos, aí o conselheiro é eleito, quando chega lá tem que dialogar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, o cara não sabe, porque foi um político que pôs, ele não conhece o ECA, porque ele vai lá, faz uma... Então, é muito complicado essa coisa de... Você vê uma eleição do Conselho Tutelar, que eu trabalho, que eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, é cheio de vereador atrás de um negócio desse, gente. O vereador, o legislativo, está ali para fazer lei, para fiscalizar. Às vezes, eu reprovo o trabalho dos vereadores. Desculpa, mas é complicado. Obrigado. Obrigado. É assim, é uma decisão da comunidade. Se você achar que o vereador vai mais atrapalhar do que ajudar, é uma decisão. Assim, eu entendo, nós vivemos num processo democrático. Essa casa é a casa do povo, é a nossa casa. Nós devíamos estar aqui sempre. A gente deveria estar aqui participando do processo de tomada de decisão sempre. Nós não temos... A gente delega através da representatividade, no legislativo, quando a gente vota em alguém, a gente delega esse poder para um deputado, ou para um vereador, ou para um representante, que vai para o meio político, para tomar as decisões. Porque fica inviável milhões de pessoas tomando decisões. Então, alguém tem que... Um grupo menor tem que tomar essas decisões, representando um grupo maior. Só que nós temos que fazer parte desse processo. E o fato de a gente estar aqui hoje dentro da casa de leis é importante para a democracia e para a nossa participação. Nós devemos sempre fazer isso. Devemos sempre colocar as nossas opiniões, as nossas discordâncias, a nossa visão, porque eles precisam ver, e eles precisam ponderar. Eles precisam desse subsídio para tomar melhores decisões. O problema é quando fica o cabo de guerra por questões pessoais e políticas. Porque aí a gente não vai entrar no mérito aqui, nesse momento, porque a gente poderia ficar o dia inteiro falando disso. Isso é porque se perde o foco. É. Eles aproximam o nosso objetivo. Isso, isso. Esse deve ser o foco. Então, assim, vou falar para vocês sobre os estágios de preparo da comunidade. Então, tem o estágio 1, que é o estágio de tolerância, então, a comunidade. Pensa naquela comunidade que você imaginou. Qual é o estágio dela? As coisas são assim mesmo, isso é normal. Está todo mundo vendo a droga ali, todo mundo se embebedando, todo mundo fazendo festa rave, ninguém está ligando. É o estágio 1. Estágio 2, negação. Isso não é problema meu. Não posso fazer nada a respeito. O estágio 3, vaga a consciência do problema. Aquela comunidade que pensa assim, olha, a gente sabe que tem um problema aqui, mas não tem muita vontade de mudar aquela coisa. Pouca motivação para mudar. Conhecimento limitado. Talvez ache que o problema não é nem tão grande assim. Estágio 4, de pré-planejamento. Reconhecimento claro do problema. Olha, a gente tem um problema assim. Tem informações gerais do cenário, já tem uma ideia, mas não tem muito uma ideia de por onde começar. Sabe que tem um problema, mas não sabe como começar para resolver. O estágio 5, já foi feito um trabalho, já está, estágio de preparação, já está iniciando um planejamento, a liderança já está motivada, a liderança da comunidade. O estágio 6 já é a iniciação, os dados já estão sendo coletados, já está sendo feito um diagnóstico da realidade da comunidade. A equipe já está sendo treinada, as pessoas já estão motivadas para fazer. O estágio 7, as várias ações já foram planejadas, já estão em funcionamento, tem apoio dos tomadores de decisão, já tem uma equipe treinada. O estágio 8, existe uma estágio de confirmação e expansão. Já existem programas avaliados, programas sendo implantados, as políticas já estão sendo implantadas nesse local, os dados são coletados regularmente. O estágio 9 é a profissionalização. alto senso de propriedade, envolvimento à comunidade. Eles têm muito conhecimento sobre o problema e a equipe tem muita experiência em lidar com aquele problema. Qual o estágio que vocês acham que é a sua comunidade que você imaginou estar? Não precisa responder. Não precisa responder. Vocês têm vários estágios aí. A gente fez algumas pesquisas em algumas cidades, em algumas comunidades, e a maioria delas estava nesse estágio aqui. estágio de 2 e 3. A gente fez várias pesquisas, algumas pesquisas no Estado, em alguns municípios, de pequeno porte e médio porte, e a maioria estava entre o 2, o 3 e o 4. O estágio de planejamento, que é, planejamento deve ser o fruto de trabalho conjunto. Não tem que ser uma coisa de guela abaixo. Então, assim, no processo de planejamento, as pessoas têm que se envolver. Não pode ser um projeto de uma pessoa só. Senão, não pega, não funciona. As pessoas têm que se apropriar daquilo, sentir que, olha, eu fiz parte disso, eu ajudei, eu colaborei, eu faço parte disso. Então, deve envolver vários setores da comunidade. Então, quem não planeja, planeja para falhar. Planejar, pessoal, dá trabalho. Planejar dá trabalho. Por isso que a maioria das pessoas, ou na maioria dos esforços comunitários, acabam sendo feitos sem planejamento. Mas, quando as coisas são feitas sem planejamento, a gente tem uma grande chance de falhar. Grande chance de falhar. A gente vai fazendo assim no susto. As coisas vão acontecendo, a demanda vai aparecendo, você vai fazendo, vai fazendo, você precisa dar aquela resposta rápida. Então, o planejamento ajuda a gente a manter foco nas metas, nos resultados, no que a gente pretende alcançar. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que priorizar o quê? Fator de risco e proteção. Tem que voltar lá na parte do diagnóstico, ver quais são os fatores de risco associados àquela comunidade, e planejar em cima aqui. O que a gente vai fazer para reduzir esse fator aqui? Essa comunidade aqui, ela não tem consciência do problema. O que a gente vai fazer para aumentar a consciência do problema nessa comunidade? Vamos fazer campanha? Vamos falar com os líderes comunitários? Vamos fazer uma reunião de pais e mestres aqui na escola, com a família? Vamos falar, sei lá, com os líderes comunitários para eles divulgarem isso com as pessoas com que eles tratam? Vamos selecionar o que a gente vai fazer, a intervenção que a gente vai fazer? Esse plano, ele é abrangente? Ou ele é específico? E aí a gente define uma prioridade, tem um gráfico aqui, eu não sei quanto tempo que eu tenho. 15, 20 minutos? Tá. Então, assim, esse gráfico aí, pessoal, é interessante. Quando você for fazer um planejamento, aí você vai priorizar as suas ações. Porque, digamos assim, quando você faz o diagnóstico, você vai levantar uma série de problemas, uma série de riscos, fatores de riscos na sua comunidade. E vai alencar também os fatores de proteção, as coisas positivas da comunidade. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar assim, a linha horizontal é a linha de dificuldade, e a linha vertical é a linha de grau de importância. Aí você vai ranquear isso aí, você vai pensar assim, vamos, me dá uma, vou dar um exemplo, tá? Uma comunidade onde exista muito, faço acesso às drogas. onde a juventude lá, a criança, o adolescente, eles consigam drogas muito facilmente. Fator de risco, certo? Certo? Se a gente estiver numa equipe de planejamento para ações de prevenção, a gente identificou que isso é um fator de risco, aí você coloca nessa escala aqui. Bom, esse é um problema, é um fator de risco de média, baixa, baixa, média ou alta importância? Alta importância. Então, você está na linha de cima lá. Só que para resolver esse problema, qual que é a dificuldade para a gente resolver? Para a gente diminuir, não resolver, talvez não resolver, mas diminuir esse problema, né? Qual que é o grau de dificuldade para isso? Muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto? Muito alto. Aí você classificou, ficou com quantos pontos então? Três. Aí você ranqueou esse fator lá, três. Vou dar outro exemplo. Uma comunidade onde a consciência do problema é de negação. As pessoas, ah, isso aqui não é problema, isso aqui a gente não tem problema de droga na comunidade. Está todo mundo usando, né? Mas não tem ninguém... Isso aqui não é um problema. Eles estão naquele estágio de negação. Então, é consciência do problema. Fator de risco, tá? É um problema de... Um fator de risco de importância baixa, média ou alta? A comunidade ter... Negar a existência do problema, vocês acham que é um... É importância... Alta? Média ou baixa? Quem acha que é alta, levanta a mão? Quem acha que é média, levanta a mão? Quem acha que é baixa? Tem gente que não acha nada, né? Vamos lá. Vamos colocar na alta, tá? Que a maioria colocou alta. Então, aumentar a consciência das pessoas do problema tem importância alta, tá? E para a gente... Qual que é o grau de dificuldade para reverter isso? Vocês acham que é muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta? Muito alta? Alta? Média? O que vocês acham? Quem acha que é muito alta? Quem acha que é alta? Quem acha que é média? Então, a maioria acho que ficou ali entre a... Muito alta e alta. Vou colocar... E a média, tá? Então, vou colocar na alta aqui. Então, ficou no 6. Esse fator de risco ficou enquadrado no 6. Aí, como você faz? Todos os fatores que ficarem melhor pontuados, você vai trabalhar primeiro com eles. Por que você vai trabalhar melhor primeiro com eles? Porque são problemas que você... Que são problemas importantes, que você vai gastar menos energia. Que você vai ter mais chance de ter um impacto positivo naquele problema. Você vai ter mais chance, mais resultado, mais rápido. Às vezes você não tem tanto recurso para lidar com o problema, se você ficar gastando toda a sua energia, todo o seu repertório para resolver um problema que é muito difícil de resolver, você vai ficar lá e não vai para frente. Então, você prioriza aqueles problemas, ou aqueles fatores, que são mais modificáveis. Mais modificáveis. Quanto mais modificável, maior a chance de você ter sucesso. Não significa que a gente não vai trabalhar nos outros. Mas a gente vai trabalhar primeiro nos fatores mais modificáveis. A gente vai ter mais chances de ter resultados. Está bom? Está claro isso para vocês, essa lógica? A doutora Zila falou na palestra passada, quem estava aqui na palestra passada? Ela falou sobre os sistemas preventivos. Essa mesma lógica funciona para a prevenção na comunidade, que é a gente trabalha a questão das leis. Aí, novamente, quando a gente fala de leis de formulação, fiscalização e implementação, a gente fala de parlamentares, de políticos, pessoas que representam o povo. A gente, maior ou menor grau, a gente vai precisar deles para intervir. Programas, suporte público e controle social. E aí, as leis têm impacto direto na redução do acesso e da oferta. Os programas têm impacto direto na redução da demanda. E o suporte público e controle social, mais aqui na redução da demanda. O suporte público e controle social tem a ver com a questão da consciência do problema. Quando uma comunidade tem consciência, ela tem mais engajamento, você tem mais apoio social. Aqui, alguns exemplos de políticas que têm impacto direto na prevenção, que são políticas para reduzir disponibilidade, ampliar restrição ao beber e dirigir. Isso é específico para as drogas legalizadas. Restrição quanto à publicidade. A doutora Zila já falou bastante sobre isso. Aumento de preço. Até mesmo quando existe, por exemplo, uma grande, que eu já falei para vocês, quando existe uma grande apreensão de drogas ilícitas, o preço também aumenta. Porque é uma lei de mercado. Quanto maior a demanda, menor a disponibilidade do produto, maior é o preço. Isso também diminui o acesso das pessoas. Alguns exemplos de prevenção, programas baseados em educação. Nós temos aqui o exemplo, pessoal da guarda. Comunicação e educação pública, campanhas, advocacia na mídia, campanhas na mídia, nas redes sociais, na própria comunidade, através dos líderes comunitários. políticas, leis, resoluções, também são importantes. A aplicação da lei. Porque não adianta a gente criar uma lei que não é aplicada. Não adianta. A gente tem muita lei, né? Se todas as leis que a gente tivesse fossem aplicadas devidamente, a gente estaria muito melhor. Está lá, o dever do Estado, direito da criança e adolescente ter acesso à educação, esporte, lazer. Todos têm acesso? Não têm. Então, esse seria o mundo ideal. Infelizmente, nós não vivemos nele. Aí, aqui tem alguns exemplos de algumas ações de comunidade. Por exemplo, diocese, que foi uma notícia que eu peguei na internet, diocese proíbe comercialização de bebida alcoólica em festas de comunidade. Mas só que coisa simples. Alguém, ou o bispo lá da diocese, se convenceu, por alguma influência de alguém, ou alguma coisa aconteceu, que conseguiu influenciar um líder comunitário, que as festas não teriam mais bebidas alcoólicas. Milhares de pessoas ficaram sem acesso à bebida alcoólica na festa da comunidade. Isso acontece, é muito comum, por exemplo, no caso da igreja católica, fazer várias festas, não sei se tem na comunidade de vocês, festas de comunidade, para arrecadar fundos, e festas até tradicionais. E muitas dessas festas vendiam cerveja, vendiam outras bebidas alcoólicas. Então, só essa medida já reduziu bastante o índice de consumo, pelo menos nessas festas. isso é uma criação de uma nova cultura naquela comunidade. Ação de prevenção. Com a ajuda da comunidade, prefeitura reforma a praça do Aropuã. Então, revitalização de praças, melhor ocupação dos espaços públicos, isso também pode ter, isso deve ser uma demanda da comunidade, pode e deve ter a participação da comunidade, e é dever do poder público. Só que a preservação daquela comunidade, daquela praça, é dever também da comunidade. Não adianta o poder público, eu já vi mesmo, mas o poder público vai lá e reforma a praça, daqui a pouco está tudo destruído de novo. Quem é que destrói a praça? São as pessoas. São as pessoas. Então, quando a comunidade tem aquele senso de cuidado, daquele espaço, toma aquele espaço como seu, não dá espaço para se tornar uma cena de uso, por exemplo. Ação fiscaliza a venda ilegal de uísse alcoólicas para menores no litoral. Esse, especificamente, foi um trabalho que foi feito pela coalizão lá de Santos, coalizão comunitária de prevenção de Santos, com apoio lá do poder público, também com o apoio da Unifesp, que fez uma pesquisa, e teve o apoio lá do Conselho Municipal. Tem alguém do Conselho Municipal aqui? Na sua cidade? Só você? Você? Você também? Então, os líderes comunitários participaram disso, mobilizaram isso, proporcionaram isso, iniciativa comunitária. E aí foi descoberto que grande parte dos comerciantes vendiam bebidas alcoólicas para menores. Depois, eles começaram a fazer isso rotineiramente, e o índice de venda de bebida alcoólica começou a diminuir. Venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Aí a gente pode incluir também a venda de produtos à base de tabaco, e outros produtos também. Substância. Então, vamos lá. No critério de escolha das intervenções, a gente tem que pensar assim, essa intervenção funciona? Ela é baseada em evidências científicas? A gente tem algum referencial teórico para isso? Ou é só da nossa cabeça? A gente vai investir recursos, vai investir em energia, vai investir em tempo. A gente tem que tentar apostar nossas fichas em uma coisa que realmente tem mais chance de dar certo. Se encaixa no contexto? Quem é melhor para conhecer as necessidades da comunidade é a própria comunidade. É aplicável? É viável nessa comunidade? Tudo isso tem que ser pensado. A gente faz um modelo lógico. Tudo que eu estou trazendo para vocês faz parte do processo do quadro estratégico de prevenção. Uma metodologia de trabalho de rede focado em prevenção de drogas na comunidade. Ciência da prevenção. Aí a gente faz o modelo lógico, a gente escreve qual é o problema, o que vai ser investido, o que será feito, quem será alcançado, quais são os resultados. Tem um exemplo aqui. Por exemplo, qual é o problema? Faço acesso de menores de 18 anos ao cigarro e ao álcool. Foi um recorte, um exemplo. O que vai ser investido? Sei lá, estou dando um exemplo aqui, só para ter uma ideia. 200 mil reais anuais, a contratação de mais fiscais para fiscalizar os estabelecimentos. O que será feito? Intensa fiscalização dos postos de venda de tabaco e álcool. Quem será alcançado? Os jovens e as crianças. Quais serão os resultados a curto prazo? Redução da venda para menores, de 18 anos. Resultados a médio prazo. Redução do consumo. E resultados a longo prazo. Redução dos problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Fiz aqui só um recorte, só para ficar mais claro a gente nesse exemplo aqui. Tá bom? Na implementação, a gente tem que ter essas três chaves para a gente implementar mesmo uma ação. Mobilizar o apoio para a implementação. Implementar os programas, políticas e práticas. E prestar atenção na fidelidade. Porque se você, por exemplo, está pegando um programa de outro país, ou que já existe, existe toda uma metodologia, existe todo um passo a passo, existe todo um trabalho. Não dá para fazer, ah, esse jeitinho aqui é mais legal. O meu jeito é mais legal. A gente acaba se estrepando aí. Monitorar a implementação, coletando dados para a gente poder avaliar. Então, a gente tem que pensar na equipe, na seleção dessas pessoas que vão implementar. Essas pessoas têm que estar capacitadas, têm que ter um treinamento em serviço, um pré-treinamento. Tem que ter uma equipe de supervisão da implementação permanente, constante, para ver se tudo está sendo feito como deve ser feito, tudo está sendo feito como foi planejado. Fazer uma avaliação, desempenho. Fazer um histórico, tirar foto, filmar, registrar. Tudo isso é importante para que, na avaliação, a gente possa mostrar os resultados desse trabalho e envolver todas as partes interessadas. Então, quando a gente pensa em avaliação, a gente identifica o que funciona e o que não funciona. Depois de uma avaliação, a gente consegue ver isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E aí a gente tem, a gente consegue usar o resultado, o relatório final de avaliação, para influenciar as pessoas que têm poder de tomada de decisão. Alguém que vai poder financiar o projeto, alguém que vai poder facilitar os nossos recursos, facilitar a implementação desses programas, desses projetos. É muito importante ter esse relatório final. E ele garante a sustentabilidade daquela intervenção, daquele programa. Então, a avaliação, ela se preocupa com o processo de implementação e com os resultados. Então, a gente consegue ver, olha, o que a gente conseguiu fazer? Os resultados a curto prazo e longo prazo. A gente conseguiu reduzir o consumo de bebida alcoólica, por exemplo? A gente conseguiu reduzir o acesso dos jovens à substância? A gente conseguiu reduzir os acidentes relacionados com o uso de substância, por exemplo? Uma série de resultados que podem ser coletados aí. E aí a gente tem, tem que fazer uma estratégia de comunicação, depois que a gente avaliar, a gente vai divulgar esses resultados, logicamente, se eles forem positivos, se eles forem resultados, não forem os resultados esperados, a gente tem que tentar fazer uma análise do que que deu errado, o que que deu errado, o que que nós podemos fazer melhor para propor as ações corretivas, tem que ter um relatório disso, tem que fazer avaliação ligadas em relação ao propósito e ao resultado do projeto. a qualidade, tem que ser um negócio bem feito para que realmente possa ter credibilidade, possa demonstrar a credibilidade do trabalho, da comunidade. E, após os resultados relatados, a gente tem um suporte e assistência técnica. Competência cultural, pessoal, acho que o meu tempo já terminou, não tem mais quanto? Falta pouco, não é? A competência cultural é muito importante. Às vezes, uma comunidade, você decide lá que você vai, nas suas ações de prevenção, você vai implantar, você vai implantar espaço de lazer. Isso aconteceu, foi um fato que aconteceu, não foi no Brasil, foi fora, que é relatado até nessa metodologia. Eles colocaram lá uma quadra de tênis na comunidade. Só que ninguém gostava de jogar tênis naquela comunidade. Então, gastaram recurso, energia, tempo e espaço para uma iniciativa que não tinha a cultura daquela comunidade na hora de jogar tênis. Então, não levaram em consideração a cultura daquela comunidade. Então, isso tem que ser considerado. Então, capacidade do indivíduo de interagir eficazmente com as diferenças culturais. Às vezes, tem questão de língua, questão de costumes. Às vezes, as questões relacionadas ao consumo têm questões religiosas também, ou não. Isso tudo tem que ser considerado. Qual que é o contexto? Por isso que é importante envolver os membros da comunidade no processo de construção dessas soluções. Porque aí eles vão falar. Tem que fazer sentido para eles. Se não fizer sentido para eles, se for uma coisa vindo de cima para baixo, não vai pegar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza a rede. Com certeza. A rede tem que ser envolvida. Porque a rede é composta por profissionais que atuam na área de serviços diversos e são pessoas-chave, porque eles conhecem a comunidade. Eles conhecem as pessoas da comunidade. E eles conhecem os problemas da comunidade. Então, eles têm que ser envolvidos nesse processo. Promover essa competência entre a equipe do programa. Desde o começo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que levar em consideração que o objetivo final é sustentar os resultados e não os programas. Às vezes, as pessoas se apegam muito aos programas e esquecem os resultados. Ah, eu gosto desse programa. Esse programa é tão bonito, é tão lindo. Ah, tem musiquinha. Tem fantoche. Tem... É tão lindo esse programa. As crianças choram no final. Tá, mas vamos fazer a relação causal? Esse programa aqui, ele tá tendo impacto realmente? As pessoas estão consumindo menos drogas? Então, a iniciação tá sendo retardada? Elas estão deixando de consumir o primeiro uso aos 12 pra consumir aos 14? Isso tá acontecendo por causa desse programa? Tem que considerar os múltiplos fatores do programa. Tem que ter uma infraestrutura de prevenção estável. tem que pensar na sustentabilidade desde o começo. E um dos pontos de sustentabilidade de um programa de prevenção é a participação comunitária. Quando é só uma pessoa, digamos que a sua comunidade é a cidade, é uma cidade pequena. Aí o prefeito vai lá e implanta um determinado plano, um determinado programa só e dá a ideia do prefeito. aí chega e não pega. Porque as pessoas não gostam, não estão culturalmente adaptadas, as pessoas não participaram disso, as pessoas não foram consultadas, as pessoas não tiveram sua opinião levada em consideração. Por isso que tem que ter um senso de propriedade. Quando as pessoas participam desse processo de decisão, elas se sentem parte daquilo. Olha, eu fiz parte disso, então eu quero que dê certo. em alguns casos, quando algumas pessoas, que algumas pessoas especificamente, quando não participam de alguns processos, elas trabalham para não dar certo. Já se depararam com isso? Ah, não participei, isso aqui não é meu, isso é teu. Aí ela começa a trabalhar contra, começa a puxar o cabo de guerra e já fica para o outro lado. Começa a remar contra. Isso existe. Então, você tem a possibilidade de acompanhar e compartilhar os resultados. É uma forma de garantir a sustentabilidade, porque quando você mostra o que a gente fez aqui, deu certo. Então, isso dá força para continuar com aquela iniciativa. Quando você não consegue demonstrar resultado, você acaba não garantindo a sustentabilidade daquela iniciativa. A gente identifica os aliados do programa e promove esses esforços. A gente investe sempre em capacidade, treinando as pessoas, fortalecendo as parcerias, conseguindo os recursos, aumentando a disposição da comunidade. E você explora todos esses recursos. É isso aí. Depois a gente conversa mais nas perguntas. Obrigado pela atenção de todos e pela participação. pessoal, o doutor Claudemir vai fazer a prova. O doutor Claudemir, não. O doutor Claudemir, obrigado pela palestra. O doutor Marcelo Ribeiro, presidente do Coned, vai fazer a próxima exposição para a gente. Enquanto ele dá a entrevista aqui para a TV Assembleia, ele já vem na casa, e eu vou passar alguns avisos para vocês. Com relação aos certificados, o pessoal do ILP, durante essa semana, no máximo no começo da semana que vem, já vai encaminhar para vocês por e-mail, para que vocês possam imprimir o certificado do ciclo de palestras que nós realizamos. Junto com esse e-mail, eles vão encaminhar as apresentações que foram feitas nos três dias de todos os palestrantes. eu sei que vocês estão tirando fotos aí, estão bastante ansiosos, mas esse conteúdo a gente vai disponibilizar para vocês. A gente vai deixar também o contato da assessoria, do gabinete, e depois por e-mail envia também algumas informações sobre a frente parlamentar, para que vocês possam manter esse contato, manter essa rede, e a ideia é promover esse fórum, esse debate aqui e levar isso para outras cidades, para outras regiões e não ficar concentrado aqui. Eu sei que existe uma dificuldade aqui de algumas pessoas envirem até São Paulo, mas a gente pode ir até as regiões de vocês para poder promover esse ciclo de palestras também. Depois, no final, a gente deixa o contato aqui com vocês. Eu vou só ver com a... O Vera, tem alguma apresentação dele? Não. Então, o doutor Marcelo já vai fazer a palestra para vocês, e em seguida a gente abre para as perguntas. o doutor Marcelo. Obrigado. Tem alguma apresentação? Está em drive ou não? Não. É só. Se você quiser sentar, fica bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre o papel do Conselho Estadual de Política sobre drogas e os conselhos municipais. Eu sou presidente do Conselho Estadual desde dezembro de 2018. Vou ficar até dezembro do ano que vem. o Conselho Estadual é um dos conselhos mais antigos do país. Ele tem uma trajetória que se mistura com o processo de redemocratização do país. É um conselho que sempre foi politicamente bastante atuante. mais ao longo dessas cinco décadas, cada vez mais, apesar da importância da articulação política, a importância técnica foi ganhando fôlego e espaço cada vez mais. com a chegada dos estudos epidemiológicos, com as evidências científicas. Eu sou psiquiatra, eu comecei a minha atuação profissional numa universidade federal em 1999, trabalhando com dependência química. e eu lembro que, quando me deram o primeiro livro para ler sobre neurobiologia, eu falei, isso aqui é tudo falando de sistema de recompensa, falando de circuitaria neurobiológica, os caras tentando ver como as populações se comportam, isso parecia muito artificial. Eu não estou falando mais nem de 40 anos, estou falando de nem 20. Então, há pouco menos de 20 anos, você falar de neurobiologia, você falar de epidemiologia, era uma coisa absurda. Hoje em dia, não vai demorar muito com essa coisa de algoritmos, o paciente vai chegar no pronto-socorro, da mesma maneira que hoje já tem toda uma estruturação quando a gente chega em algum lugar. A pessoa tem febre, a enfermagem já avalia e já te escalona, a pessoa vai chegar e falar, estou sentindo isso, 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 já vai te escalonar, esse cara tem indicação para ir para lá, para cá, para lá, vai para o CAPS interna, para o CAPS 4, 3, 2, 1, 22, já vai, o cara já vai, a gente acha que a gente é supercabeça, psiquiatra, psicólogo, assistente social, a gente não é tão cabeça assim, não. Assim, podem ter certeza que esse mundo da estruturação e da tecnologia vai, assim, está chegando para ficar e temos que nos aliar, senão vão tirar o nosso lugar. Ou a gente vai aprender a unir forças e a nos potencializarmos com essa ideia, ou essa ideia vai mostrar que é mais forte que é a gente. Mas, voltando a 20 anos, era impensável falar em tratamentos para dependência química. Eles funcionam para 10%, 20%, hoje funcionam para 40%. Não que vão funcionar para 100%. Não se busca isso. Eu estava discutindo, tratamento para dependência química funciona. eu pergunto, o tratamento para o diabetes funciona? Para a hipertensão funciona? Vamos pegar num ambulatório. Eu vou ter na ponta ali o cara que está fazendo dieta, não come mais açúcar, faz ginástica, está magrinho, six packs, vai morrer depois de todo mundo aqui. Tamanha a dedicação dele ao tratamento. e tem o cara na outra ponta que não se dedica. Toma esse urna dele ali mais ou menos, está com o pé diabético, mas, do pior ao melhor, essas pessoas estão melhores do que quem está fora do tratamento para o diabetes. Então, na dependência química é mais ou menos isso. Você tem o cara que está ali se tratando e está mega bem lá na ponta, tem o cara que está pessimamente aderido e muita coisa precisa acontecer na vida dele e você tem pessoas em situações absolutamente intermediárias, de situações, pessoas em incontáveis situações, todos eles estão melhores de quem está na rua usando. Quem está gravemente dependente, não estou falando de quem não tem dependência e usa de vez em quando, uma vez por mês. quem está seriamente dependente, grave na rua e quem tem a mesma gravidade, mas está em tratamento, essa pessoa está melhor do que quem está gravemente e não está se tratando. Então, o tratamento requer abstinência? Não, ele não requer abstinência. O tratamento requer que ele requer que a pessoa queira entrar nesse processo. Se ela vai terminar como o diabético que vai morrer depois da gente de tão saudável, isso são questões do tratamento. talvez ele leve 20 anos para chegar naquilo, se chegar, mas com certeza ele vai estar, ele vai conseguir beber uma vez por mês, recaindo de vez em quando, por conta dessa diminuição, ele vai conseguir pelo menos um emprego melhor, vai se aproximar do filho que está com 5 anos e precisa dele, ele vai recuperar coisas que sem aquilo ele não conseguiria. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é não ter vergonha de dizer que meu, você precisa ficar abstinente. Tem que ser hoje? Não, tem que ser quando você quiser, a escolha é sua. Esse papel é seu. Essa escolha, esse comando abstinência cabe a tu. Cabe a nós te ajudar a conseguir, caso você queira. Se você não quiser, vamos lá. tem 500 mil opções, aí cabe a nós, como agentes da política pública, te oferecer opções intermediárias, pensar um CAPS mais intensivo, menos intensivo, internação breve, internação longa, comunidade terapêutica, grupos de multa-ajuda associados, vamos desenhar. Mas, quem vai apertar esse acelerador e vai definir se você vai lá para frente é você mesmo. e redução de danos? Redução de danos é para o cara que não topa essa polaridade. Eu estou ali, estou ali na ponta, não quero entrar na polaridade. Então, é por isso que eu acho que redução de danos não é tratamento. Não que ela não seja importante, ela é importante. Mas ela não está na fase que o cara quer se tratar. Eu não posso entrar na academia, fui lá, comprei roupinha, tal, eu cheguei na academia, e aí, vamos lá, o cara fala assim, meu, você não vai conseguir, cara, você não vai conseguir ficar sem comer pudim, come um pudimzinho, sem pudim, não, você não vai conseguir, não vai, não vai. Você precisa entrar no processo. Então, a abstinência, ela tem que estar dentro da gente que vai tratar. Nem que permaneça dentro da gente a vida toda. E o cara fica ali na dúvida, fica pré-contemplando, ah, eu não quero estar aqui, eu estou aqui porque minha mãe me mandou, ah, porque vocês me mandam estar aqui, porque vocês me obrigam. Tá bom, a gente te obriga, você é o nosso chapa, vem cá, chega mais. Eu só vou vir aqui, doutor Marcelo, porque você está me mandando. Tá bom, eu estou te mandando, Zé, vamos, vem, Joana, estou te aguardando na semana que vem, tem grupo, tal, estamos aqui. E o final do mês ela está boa, ela está bem, está sem usar, minha filha vai lá, mamãe, eu te amo. São essas conquistas que eu acho que vão potencializando o desejo dessa pessoa de estar sem usar. Acho que essa é a nossa arte de estar com essas pessoas, ajudar essas pessoas. E é, e acho que é isso que vai estruturando o nosso dia a dia. eu preciso tomar cuidado porque eu estou aqui de presidente, mas logo eu viro, logo eu vou para a ponta. Deixa eu voltar aqui na estruturação, novamente. Eu acho que a importância dos conselhos municipais é um pouco proporcionar essa disseminação. Eu acho que não existe uma outra maneira das leis que vão sendo aprovadas e das políticas que vão sendo propostas, como o Caldemir veio aqui agora, propôs belamente uma série de coisas, mas ele mesmo traz. Se não houver os comades, as coisas não descem. É preciso que haja atores locais que conheçam a realidade dos seus municípios e que, uma vez estruturados em conselhos municipais, que são regidos por leis específicas, cuja Constituição, nós, do Conselho Estadual, podemos ajudar, podemos capacitar que esses conselhos, e esses conselhos, por sua vez, por estarem próximos dos seus poderes, legislativo local, executivo local, judiciário local, possam, então, ajudar na construção de políticas públicas interessantes com a cara de cada município. A gente vai pensando várias coisas aqui. a gente tem desafios de cada cidade. A gente tem Cracolândias que não fecham, você tem Cracolândias que são noturnas e de manhã desaparecem, você tem Cracolândias que aparecem onde havia ponto de ônibus para Boias Frias, você tem Cracolândias onde havia um cemitério que mudou de lugar e os coveiros, então, cada cidade tem, só um comad consegue olhar para isso e, em conjunto, com o CAPS e com o CRAS e o CREAS e começar a movimentar isso, porque alguém tem que movimentar. Tem que haver, lideranças locais precisam puxar essa locomotiva. Às vezes é um vereador, às vezes é um comad, às vezes o prefeito é pessoalmente interessado naquele tema e aí ele puxa esse assunto e todo mundo vai atrás. Isso depende de cada realidade de cada município, mas o comad pode ser esse lugar, já que ele reúne representantes de diversos setores da sociedade, governamental e civil. Então, acho que o Estado de São Paulo, na última década investiu efetivamente mais em tratamento, o que é uma tendência natural de qualquer lugar, de qualquer país. É investir em tratamento porque ele é mais protocolar, ele é mais objetivo, você trabalha com situações mais você contratar isso, contratar aquilo, você constrói, você estrutura, tem RAPs, quer dizer, você tem pontos, você trabalha, infelizmente, com o que já foi. Então, isso é uma coisa que, enfim, em todos os países aconteceu dessa forma. As pessoas começam pelo tratamento. Acho que cada vez mais é premente na nossa sociedade investir em prevenção, investir em política pública que nos coloque se não passou à frente, pelo menos passo a passo em Closemia, porque a gente perde muito feio, realmente a gente corre atrás há muito tempo. E, quer dizer, os CAPs são o advento de 2002. Comecei a trabalhar com independência química em 1998, não havia, as pessoas eram atendidas nas unidades das universidades, quer dizer, tinha quatro aqui em São Paulo. O resto era em ambulatório de saúde mental e em hospital psiquiátrico, basicamente. Precisava internar, você ligava para um conhecido em hospital psiquiátrico, pode deixar esse paciente para mim aí 15 dias, depois ele da alta, ele volta aqui para o meu ambulatório, era uma rede informal. Então, em 20 anos, vieram os CAPs, veio a RAPs, houve vários avanços importantes. Acho que o tratamento, com toda a precariedade dele, com toda a necessidade de financiamento, de capacitação, ele avançou bastante nesses 20. Mas a prevenção ainda não tem muito dono, assim, a escola, a educação faz uma coisa, o desenvolvimento social faz outra, a saúde faz outra, o governo, ele mesmo, tem uma outra ideia, outro faz uma campanha, e fica uma coisa um pouco atomizada, uma coisa meio sem dono. Acho que chegou a hora de começar a pensar mais na prevenção como um grande projeto, um grande ponto de partida. E eu acho que aí os comades, mais uma vez, eles são uma célula estrutural importantíssima. O Estado de São Paulo hoje tem um terço só dos municípios com comades constituídos. Isso também é uma realidade da literatura internacional. Se você pega qualquer literatura, qualquer relatório internacional, de qualquer país, ele vai começar te dizendo assim, o grande problema das ações sobre dependência química é que ela é incrível nas grandes cidades, e conforme ela vai caminhando para as pequenas cidades, ela vai ficando menos completa, porque faltam profissionais, porque o psicólogo com 20 pós-graduações não quer ir para a cidadezinha, o assistente social que fez 20 cursos não quer ir para a cidadezinha, o médico não quer ir para a cidadezinha, então, ela tende a ser uma coisa que está mais nas grandes cidades. como o tratamento chegou antes, ele tende a ser mais robusto, mas, de alguma forma, como tudo isso lá começou a acontecer ali na década de 40, os caras hoje já estão meio, daqui um pouquinho, já faz 100 anos que eles estão estruturando as políticas deles. A gente nem começou, ou começamos faz 20. Então, tem muita coisa para acontecer. A gente precisa, uma coisa que o Aldemir está dedicado aí, a gente precisa fazer uma grande pesquisa estadual aí, não só para ter um perfil domiciliar do nosso Estado, como, de populações específicas, como, da nossa rede, como está a nossa rede, como, quais são as necessidades da nossa rede, como estão nas principais regiões, como estão por faixa de municípios, populacional. Teve uma pesquisa só na história, ainda assim, nos 107 maiores municípios do Estado em 99, há 20 anos. Nunca mais a gente teve mais nenhuma notícia, a não ser nos levantamentos nacionais, onde aí tem uma pagininha ali sobre cada Estado, o cara põe lá cinco linhas de cada Estado, tem uma lá em São Paulo, teve isso, 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 isso. Acho que a gente precisa saber mais, a gente precisa implementar mais, a gente precisa investir mais em prevenção, a gente precisa continuar aprimorando o tratamento, a gente precisa, e já na minha opinião pessoal, a gente precisa entender que não existe conflito entre redução de danos e tratamento, que são duas coisas distintas, na mesma linha. Na minha concepção, a redução de danos não foi feita para tensionar o processo de mudança, ela foi feita para ajudar o cara, ajudar o cara ali no aqui e agora. Então, assim, se de repente me liga hoje, fala assim, Marcelo, começou a aparecer na Cracolândia, que está misturando esse triquinina no Cracolândia e está morrendo lá 10 por dia, situação gravíssima, o que a gente faz? Vamos fazer sala de uso e dar Cracolândia para todo mundo. Nós vamos fazer o Cracolândia e dar o Cracolândia para os caras, está todo mundo morrendo? Vamos dar o Cracolândia, vamos pôr na sala e vamos distribuir. Então, assim, toma a situação devido à morte o cara ali. Agora, eu vou discutir se eu vou ensinar o cara a usar, fazer canudo para usar, se eu vou dar o cachimbo com manteiga de cacau, aí eu estou entrando em uma seara que já não me pertence. O cara escolheu, então, o cara está escolhendo usar, então, espera lá, tem a escolha dele aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir camiseta de algodão egípcio para prevenir sudorese, vou começar a distribuir, então, vamos distribuir iogurte, vamos fazer redução de danos para várias coisas que as pessoas estão precisando, não é só drogas, tem outras coisas que também as pessoas vão precisar. Então, assim, a hora que a pessoa se propõe a entrar em um tensionamento de tratamento, aí é abstinência, mas a abstinência não é repressão, tortura, ditadura. Tratamento voltado para a abstinência é um processo de transformação dos muitos que a gente se expõe na vida. Quem não se propôs aí na vida a mudar algum aspecto da vida? Quem já conseguiu? Quanto tempo mudou? Quanto tempo levou? Garanto que não foi um mês, garanto que não foi um ano, garanto que não foi um dois, foram três, quatro, cinco, seis. Garanto que a hora que você se viu, você falou assim, nossa, levei dez anos para conseguir isso, nossa, faz dez anos que eu mudei aquilo. Tem um autor que falou assim, olha, a gente faz em média quatro grandes mudanças na nossa vida. Não é isso. A gente não muda as coisas da vida, assim. O cara não vai mudar. Mas também não vou deixar ele lá. Não vou fazer meu papel e vou falar assim, tá bom, não vou fazer nada, mas, olha, usa aí, assim, um direito fofo. Não é assim também. Não é um direito dele estar lá. ele não está lá porque, de repente, é legal. Eu não posso pressupor. Não, ele está lá mas, de repente, é um lazer. Eu não posso pressupor uma coisa dessa. Eu não tenho direito de pressupor uma coisa dessa. Que é um direito dele estar lá porque, de repente, é um lazer. Eu não posso pressupor que, de repente, ele está lá por um lazer num lugar onde 30% das mulheres que não têm moradia fixa estão infectadas pelo vírus, estão infectadas com a sífilis, 20% delas já foram estupradas, metade das pessoas já sofreram algum tipo de violência pelo narcotráfico ou pelos próprios frequentadores ali. Quer dizer, aquilo ali não é um campo de refugiados. Aquilo ali não é um lugar onde as pessoas estão. Não é um campo de retirantes. Aquilo ali é uma associação para o tráfico que atrai pessoas gravemente doentes e que precisam de ajuda. É psicossocial. Não é ajuda biológica, ajuda é psicossocial. Eu preciso estruturar ajuda. Mas, olha que eu estruturo ajuda, o animal selvagem de independência vem e engole essa pessoa. O cara ia falar da casa, comida. Eu estava lendo, eu estava lendo, recuperando os artigos antigos que eu tinha, vi uma reportagem da Folha de 2012, que, daquela intervenção na Cracolândia, aquela primeira, que foi antes, saí, foi aí no ano que o governo Alckmin entrou, aí o governo Alckmin chamou a gente e falou assim, vai lá e tal, e no ano seguinte, em 2013, o programa Recomeço começou. Acho que foi lá pelo dia 4 de janeiro, uma reportagem da Folha do dia 8, conta a história de uma mocinha que morava no paraíso, num belo apartamento, era 25 de janeiro, ela acordou, foi na Cracolândia, estava uma comoção, o pessoal lá, com toda a comoção da mídia, tinha havido uma intervenção, as pessoas estavam vagando pelo centro, hordas famélicas, pessoas sangrando, a mocinha não teve dúvida. foi lá, pegou três usuários e levou para a casa dela e adotou essas três pessoas. Uma moça, segundo a reportagem lá, uma moça sem nenhum dente e dois mocinhos, todos abaixo de 30. No dia seguinte, ela levou os três num cras, arrumou emprego para os três, alugou um AP para os três por três meses. Falou, aluguei. um deles arrumou um emprego lá de torneiro mecânico e seguiu até onde a reportagem soube. A outra teve fissura e voltou para a Cracolândia. O outro bateu na porta do vizinho, assaltou o vizinho e voltou para a Cracolândia com 250 pau que ele conseguiu roubar. quer dizer, é claro que, quando você resolve devolver a dignidade social para essas pessoas, que é o que tem que ser feito, se você não entende que no meio dessa selva que você vai tentar desbravar junto com essas pessoas, existem animais selvagens chamados dependência, as pessoas vão ser devoradas. Da mesma maneira que se eu só falo assim, vou só desintoxicar e esquecer que tem a selva, essa pessoa morre depois. Mas, assim, qual que é o erro hoje? As pessoas acham que não tem doença, que é só da dignidade social que resolveu. não é só, infelizmente. Já aconteceu muita coisa na vida dessas pessoas, maus-tratos, abandono, massacres, dos mais torpes. E essas pessoas, tamanho massacre, acabaram usando substâncias de um jeito a estancar isso tudo e, na hora que você retira, tem isso tudo para resolver. Não é fácil resolver isso. Então, na hora que você se propõe a resolver isso, essas substâncias que você retirou já provocaram lesões. Então, assim, já choveu tanto que fez umas erosões. Parou de chover, ótimo. Mas não é só parar de chover. Ou você ajuda ali a dar uma terraplanagem, ou você ajuda a pessoa objetivamente, do ponto de vista biológico, e não é dando remédio. Ou você enxerga que há um processo biológico, você pode até curar psicoterapicamente, espiritualmente, mas ou você enxerga que tem um processo biológico ali, que você precisa ter cuidado, você precisa oferecer um cuidado para ele, ainda que do ponto de vista biológico ou espiritual, ou esse processo se volta contra o usuário, o paciente. e essa pessoa então volta a usar, larga tudo e retorna ao uso e o processo se refaz, se refaz, se refaz, se refaz. Como a história daquele menino também, um menino de 13 anos, estava na escola, usava maconha. Começou então a ampliar esse uso, já vou para o que interessa. Ele estava, ele pegava o cartão da mãe, comprava objetos, mandava entregar na casa do traficante que dava droga, ele repassava essa droga na própria escola, a mãe descobriu esse esquema, junto com a escola, tiraram ele da escola, uma certa interdição ali, resolveu, conversou com a escola médica, escola profissionais da saúde, ele retornou à escola, estruturadamente, com a gente ajudando, os monitores, ele estava indo bem, cinco semanas sem usar, até tinha vontade de falar um pouco mais com a mãe, satisfeito, estava conseguindo voltar a desempenhar, aí a irmãzinha de quatro anos pegou uma mega febre, numa tarde estava assim, a mãe, a irmãzinha com 41 graus e ele na casa, a mãe ligou para o pai e falou, a Joana está aqui queimando em febre, vamos levar para o hospital, vou descer na farmácia aqui, vizinho do prédio, vem para cá, o pai indo para casa, ela chegou para o filho e falou, você vai jurar que você não vai sair daqui, ele ficava de manhã com a avó, a noite com a mãe, a avó já tinha ido embora, ele falou, não mãe, pelo amor de Deus, é fulana, é a Joaninha, ama a senhora, ela desceu, voltou em cinco minutos, ele não estava mais lá. Então, são essas questões, são processos autônomos que estão atuando ali, a culpa não é de ninguém, a responsabilidade não é de ninguém, mas são processos autônomos que existem e que atuam e que não são pautados por decisões racionais de não vou usar nunca mais ou você, ou jura que não vai mais usar, ou você estrutura isso na forma de tratamentos e que tem as suas contrapartidas e tem os seus tensionamentos terapêuticos, o cara fica lá atrás usando. Essa é um pouco a ideia. E é isso que é isso que a gente, é isso que precisa ir sendo proposto, capacitado, difundido na forma de cursos, na forma de políticas. Esse é um pouco o papel do Conselho Estadual, é um pouco o papel dos conselhos municipais. A gente precisa formar rede, a gente precisa estruturar, a gente precisa ter um grande papel difusor dentro do Estado. A gente precisa começar a falar de dependência de uma maneira mais integrativa. Acho que é isso que eu gostaria de dizer para vocês agora. assim, fico aberto para questões, a gente pode bater mais um papo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo e o Claudemir vão retomar aqui os assentos na mesa, deixar aberto para perguntas aqui de vocês. já tem uma pergunta lá, mais alguém que perguntar também? Obrigado. Obrigado. Boa tarde, doutor Marcelo. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Sobre essa experiência que o senhor citou, de alguns casos, na questão dos cuidados para a pessoa, de fato, conseguir sair dessa situação da dependência química, o senhor acredita também que precisa melhorar nessa questão de mais profissionais, recurso, essa questão da escuta do senhor pela sua experiência, por exemplo, o governo também ouve essas experiências suas. Há uma outra questão também sobre a Cracolândia. Eu já trabalhei ali naquele perímetro como agente de saúde também das pessoas em situação de rua ali no perímetro da Cracolândia. E também, em um certo momento, eles entenderam que a noite que está instalado o recomeço, ele entende que também é uma questão da abstinência. Porque ele faz o tratamento, mas quando ele desce do recomeço, ele já cai na Cracolândia e aí também esse trabalho se perde. Eu queria entender também do senhor sobre essa situação, se de repente eu poderia pensar em outros locais mais estratégicos, baseados já nesse histórico dessas pessoas que ficam ali naquele perímetro da Cracolândia. E eu queria te ouvir mais assim também. Você já trabalhou aonde? No recomeço? Eu trabalhei na UBS, pela Associação Saúde da Família. Eu fui agente de saúde da população em situação de rua. Em que ano você foi lá? Em 2016. Tem a impressão que eu já te vi lá também. Em 2016. Em 2016. E o que você reparou que em 2016 foi o ano que a tenda fechou. A tenda fechou e todo mundo foi para a Uvéssia, lá para o prédio. Isso. Então, no final de 2015 para 2016, eu trabalhei. Então, sobre essa situação, essa falha, não é questão de falha, acho que é uma questão de um olhar, no sentido de entender isso. porque eles iam para o recomeço, mas aí, quando saía do recomeço, já caía de novo na abstinência. E a outra questão também, por exemplo, das clínicas conveniadas, conveniadas, desculpa, gente. As clínicas conveniadas. Por exemplo, o período de seis meses, que eu acho que é o período máximo que eles ficam em parceria com o Cratódio, eu vi que pessoas não conseguiram. Eu acho que precisava, eu queria também aumentar um pouco mais esse tempo, porque elas acabam tendo reincidência. Eu queria também ouvir um pouco do senhor nessa questão do período mesmo. Acho que o mínimo seria, sei lá, um trabalho de um ano, mas também com outros fatores, família, empregabilidade, ocupação de tempo para essas pessoas, para, de fato, que vai sair. Porque eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim, não tem cura, mas vai de você saber controlar a questão do uso. Exatamente. Como é seu nome mesmo? É Olegário. Olegário. Você vê, Olegário, que você precisa oferecer um menu de opções. Eu não sei se eu entendi direito a sua colocação, mas o que você chamou de recomeço, é o Elvéssia ou é o Kratode? Então, lá é o espaço onde eles iam desintoxicar e ficavam só 30 dias. De lá, eles, em tese, em tese, eles deveriam conseguir uma moradia, ou pelo menos um albergue, ou pelo menos alguma coisa, junto ao desenvolvimento social, junto à prefeitura, ou então ir para uma comunidade terapêutica em seguida, ou então associar o CRAS com o CAPES, que podia ser o nosso CAPES, ou o PRATES, ou o CER, montar esse projeto terapêutico singular aí. Essa é a grande dificuldade, porque a rede não tem uma musculatura para bancar o tratamento desses usuários, muitas vezes, e eles voltam a usar. esse é um desafio que a gente enfrenta. Eles vão para as comunidades e a maioria deles, acho que isso, o Claudemir, não é jamais que eu, porque ele acompanha as comunidades. Mas a literatura internacional mostra que o paciente que vai para a comunidade, o que volta, tem uma abstinência muito mais estável cinco anos depois do que quem não foi ou fez o mesmo tratamento ambulatorialmente, mas 50% deles desistem no primeiro mês e 70% nos menos três. Então, quem chega lá na ponta é menos de 30%. Então, também é um modelo que precisa ser diversificado, porque ele não dá conta da totalidade das pessoas que têm necessidade de um acolhimento social mais complexo. Então, você tem que oferecer outras coisas, tem que oferecer moradias monitoradas, residências terapêuticas, tratamento ambulatorial intensivo. Então, tem que ampliar. Tem que ampliar. A hora que você começa numa rápida olhada sua, você já viu, você já matou que tem vários buracos. E tem mesmo, porque há 20 anos não tinha nada. Então, a gente colocou, o Estado, ele já colocou grandes estruturas, mas falta diversificar. Você vai nos países por aí, os caras, tem ONGs poderosas que os caras fazem reforço escolar específico para filhos de população indígena que precisam de reforço escolar, os caras vão num nível que a gente ainda não chegou. Ou, eles vão oferecendo alternativas de desintoxicação em vários níveis de intensidade, oferecem moradias respeitando as necessidades específicas. Mas a gente chega lá também, acho que a gente está indo no caminho. É o que eu gostaria de complementar, a gente tem uma boa notícia é que a gente já avançou bastante. Acho que você que teve a oportunidade de trabalhar lá, você deve ter uma visão até mais ampliada do que a maioria das pessoas da sociedade que não conhecem aquela realidade. Então, muitos serviços que não existiam foram estruturados, porque a questão da política sobre drogas é uma política nova, comparado com o SUS, com o SUS. Então, a boa notícia é que a gente já avançou bastante. A gente tem muito para avançar, com certeza. A gente tem muito para percorrer, muito para avançar. Mas a gente já avançou bastante. Acho que a gente está no caminho certo. só que, como eu falei, como eu falei na minha fala da primeira, é importante que a sociedade, a comunidade, as pessoas, elas comecem a se envolver mais, comecem a ter uma posição protagonista. Por exemplo, o fato de vocês estarem aqui é demonstrar esse protagonismo. A sociedade precisa participar, seja com sugestões, seja com seu olhar, seja com suas opiniões, seja com suas ideias, com suas propostas. Às vezes, quem está lá formulando a política pública, quem está lá implementando, precisa desse olhar, precisa dessa colaboração. Então, eu acho que é muito importante esse espaço, esse momento aqui, que a gente está na casa de leis. acabei não falando na minha fala, mas é muito importante que a sociedade, ela participe ativamente do processo de formulação de leis. Porque, vamos ser assim, a gente está aqui na Assembleia Legislativa. Aqui, nós temos deputados aqui, certo? Que vão legislar em âmbito estadual. Eles não são especialistas em tudo. e eles vão legislar sobre todos os campos da sociedade. Não é verdade? O próprio deputado Rafa, que é um dos mobilizadores dessa frente, ele falou assim, eu preciso aprender. Isso é legal. Porque, assim, ele está disposto a ouvir a sociedade, a ouvir os especialistas, a ouvir as propostas, para que ele possa aumentar o repertório dele, para que a gente possa criar melhores leis. e é nosso dever, enquanto comunidade, enquanto sociedade, assumir esse papel protagonista e propor. A gente tem que ter esse movimento, que culturalmente a gente não tem. A maioria das pessoas não tem essa cultura de, tipo assim, não me envolvo com política. Não gosto de político, não me envolvo com política. Nós temos sim que se envolver, nós temos sim que participar. Nós temos, não basta só criticar. Criticar é fácil. Achar soluções que é a dificuldade. Propor soluções, propor novas alternativas. E é isso que a gente deve fazer enquanto sociedade. Por exemplo, hoje a gente está aqui no setor público, doutor Marcelo, a gente está numa situação de procurar implementar essas soluções, essas respostas que a sociedade precisa, mas nós precisamos muito, muito da comunidade, do olhar da comunidade, de entender melhor os problemas da comunidade, dessa aproximação para poder ouvir e propor coisas melhores, soluções melhores. É isso. a minha pergunta está diretamente relacionada à sua fala agora, Claudinei, mas a pergunta também vai para os dois, inclusive o Marcelo, que esteve recentemente em Carapicuíba, preparando uma ação junto com o Rodrigo na intervenção do quilômetro 21. É isso? Trabalhei no Capes Alcoidroga de Carapicuíba, hoje eu estou como coordenador do serviço de abordagem de Jundiaí, e eu trouxe essa fala semana passada sobre o Brasil ser um país continental, onde muitas coisas que é discutido aqui e foi confirmado pela fala de vocês, aqui na capital já está adiantado a... tem projetos para 30 anos de execução. E a hora que está colocando um projeto em execução que já foi estudado há décadas, ainda não chegou no interior e nas cidades Brasil afora. E aí vocês trouxeram que menos de um terço dos municípios tem hoje o Comádio. Fui conselheiro do Conselho Municipal da Assistência Social, secretário executivo, e o Conselho Municipal deu um boom no Brasil afora, quando passou a associar a liberação de verbas para a política da assistência social pela aprovação no Conselho. Tem alguma normatização de lei aí que atribui a liberação de verbas para a política sobre drogas para os municípios, desde que sejam aprovados pelo Conselho, talvez como uma forma de potencializar a instalação dos conselhos para dar uma visibilidade, porque me parece que os conselhos só passam a funcionar com o olhar preocupado da gestão quando está atrelado à liberação ou fiscalização de verbas para a aplicação dos serviços. É claro que eu sou um defensor árduo de participação popular e controle social. Não precisa de provocação da gestão para que haja o controle social, mas o apoio da gestão é inevitável para o fortalecimento dos conselhos. Como que vocês veem essa situação? Então, assim, como você falou, o engajamento dos conselhos depende muito mais dos membros do conselho do que de qualquer outra coisa. O primeiro ponto é esse. Então, assim, o nível de engajamento. Porque eu falo isso pelo seguinte ponto. Às vezes, os comardes, os conselhos municipais de público sobre drogas, eles são representativos. Então, tem uma parte que vem dos órgãos do setor público, outra parte que vem da sociedade civil, da direção paritária. Então, assim, só que alguns membros desse conselho, muitos deles são indicados e meio que são empurrados para lá. Assim, olha, não tem quem mandar, vou mandar você mesmo. E aí a pessoa não está lá por livre espontâneo, a pessoa não está lá porque ela realmente é uma ativista, ela quer gerar soluções, ela quer fazer o trabalho funcional, ela quer fazer o conselho realmente ter um trabalho, uma participação social efetiva. Então, quando os membros do conselho estão lá voluntários e realmente engajados, esse é o primeiro ponto para o sucesso do conselho. O segundo ponto em relação à legislação, a regulamentação dos conselhos municipais é do âmbito municipal. Então, assim, normalmente, historicamente, a gente percebe que os conselhos, de modo geral, eles não são, digamos assim, eles não têm poder de decisão para gerir os fundos municipais. Não tem, por exemplo, os poucos municípios hoje que têm fundo municipal de políticas sobre drogas, não sei, o conselho poderia ter uma parcela de decisão de como gerir os recursos desse fundo, ou como aprovar os projetos que vão pegar os recursos desse fundo. Seria uma ótima forma de aumentar o poder e a participação da sociedade através dos conselhos, sem dúvida. Mas, normalmente, isso, quem faz a regulamentação, quem faz a normatização do funcionamento dos conselhos, é, normalmente, a Câmara através e o Poder Executivo. Então, assim, vai muito da vontade do gestor, vamos falar aqui da figura do prefeito, da prefeita lá da cidade, de querer dar mais poder ou não para o conselho. Então, assim, às vezes ele não quer muita interferência na sua gestão, ou se ele for mais, tiver mais um perfil democrático, realmente quiser envolver a sociedade, ele vai dar um pouco mais poder, mas isso é feito em âmbito municipal. O federal não vai regular o funcionamento dos conselhos. Mas, com a nova política que foi aprovada recentemente, a PLC, da nova política sobre drogas, os conselhos municipais, eles fazem parte do CISNAD. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem o SUS, Sistema Único de Assistência Social, e a gente agora tem o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. E os conselhos municipais e estaduais, eles podem participar, eles podem fazer parte desse sistema através de adesão, e eles são parte importante. essa é uma forma da política federal incentivar a criação e o fortalecimento dos conselhos em âmbito municipal. Na COED, na coordenadoria, nós temos, juntamente com o CONED, fomentado, incentivado os municípios a terem um conselho, porque, como eu falei aqui, tudo isso que eu falei nessa primeira parte, não vai funcionar se não tiver um grupo organizado. A sociedade civil tem que se organizar. e os conselhos são uma excelente forma de organização, porque tem representantes de várias áreas, de vários setores da sociedade. Então, assim, eu vejo como estratégico e essencial a criação e o fortalecimento dos conselhos no âmbito municipal, mas quem regula, quem normatiza é o município. Eu esqueci seu nome. Joaldo. Eu achei a sua pergunta excelente, Joaldo. Eu acho que do ponto de vista da legislação, não saberia. Acho que o Claudemir deu uma explicação aqui. De fato, algumas, apesar de não entenderem, não saberem exatamente, eu sei que instâncias superiores, elas não podem, como é que é mesmo assim? Ela não pode interferir, ela não pode impor algumas atribuições, então, ela não poderia dizer, olha, todos os comades agora vão, a partir de hoje, ser agentes, vão ter participação nos fundos, etc. Mas pode sugerir, eu acho. Assim como, acho que cada vez mais os conselhos precisam se apropriar das políticas públicas dos seus municípios, assim como o Conselho Estadual também precisa se apropriar um pouco mais da política dos seus estados. Estou falando genericamente. os conselhos hoje são instâncias eminentemente deliberativas, e é importante que sejam, mas acho que eles precisam ter uma participação maior. E é claro que ou você participa do poder efetivamente, ou as pessoas também não se interessam muito em se candidatar, as pessoas mais efetivas do município também acabam não se envolvendo muito. Então, eu acho que é importante realmente encontrar caminhos de participação política mais efetivas. Talvez porque o campo é novo, talvez porque ele é naturalmente ideológico, naturalmente polarizado, isso ainda gera uma desconfiança no Poder Executivo, então ainda não é uma coisa muito, e no Legislativo também, não é uma coisa ainda muito clara, mas acho que é uma questão para ser bem amadurecida. Por exemplo, só para complementar, a gente tem, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem a CONDECA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. Que não é obrigatório, ou é? Então, o CONDECA... É obrigatório, não é? Então, o CONDECA, ele tem poder na decisão do fundo, do fundo, de aprovação de projetos. Então, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Todo município tem que criar o seu. É, os municípios têm que ter... Caminho mais ou menos assim. É, acho que a gente poderia desenhar alguma coisa para a política sobre drogas assim. Boa tarde, doutor Marcelo e Claudemir. Parabéns pela palestra. Foi de suma importância, acredito, nos dois âmbitos, principalmente na questão de alguns apontamentos que o Claudemir trouxe para nós esta tarde. E a pergunta é o seguinte, primeiro para o Claudemir, sobre a questão da metodologia, que já foi apresentado vários fatores até, e eu trabalho muito, eu acho que eu trabalho muito nessa questão de fatores de proteção e de questão de fatores de risco. Eu trabalho com comunidades terapêuticas, sou terapêutico e tenho algumas delas. Também sou capelão militar, então, de vez em quando a gente tem palestras em escolas e algumas questões de prevenção, então, nós atuamos trazendo algum apontamento. Então, dentro disso, eu queria saber se tem alguns indicadores já dentro do que foi apresentado, já para a comunidade, eu vou usar a comunidade, seja em qualquer âmbito, em qualquer município, se tem alguns apontamentos já para isso, já indicando e sendo, de alguma forma, multiplicado, soltando para cada parte na capital geral, se está chegando esse mesmo contexto, não só aqui, você consegue chegar nas pontas. Muitas vezes, nós aqui, lógico, já temos uma demanda muito gigante, mas, de repente, nas pontas, essa mesma informação pode ser de um indicador para essa outra situação, para essa outra cidade, como Jundiaí, outras ali, conheço um pouco perto de lá, então, se tem já esses indicadores. E para o doutor Marcelo, ele falou muito sobre a questão de abstinência e ele também acredita muito importante e ele apontou que, de repente, isso é o que eu entendi, que, de repente, pelo menos, minimizar essa pessoa de estar na totalidade da dependência e conseguir, como se puxando ela aos poucos, se os mecanismos, todos que foram a vontade, se pode ser, são diversos, nós podemos criar diversas maneiras de estar evitando que ele possa estar totalmente na dependência, se isso é importante e em que fator maior. Acho que um pouquinho mais diretivo nessa parte, nessa questão da abstinência geral. Obrigado. Rafael, tá? Rafael Moura. Rafael. Obrigado, Rafael. Rafael. Então, Rafael, obrigado pela pergunta. Então, assim, em relação aos indicadores, a gente, assim, no Brasil, a gente ainda está engateando nessa questão, principalmente indicadores de prevenção. Na Coordenadoria de Política Subdrogas, a gente tem trabalhado bastante para pensar esses indicadores, até com o apoio da Universidade, da Unifesp, dos especialistas que fazem avaliação de programas, avaliação de políticas públicas. De modo geral, a gente não tem muita cultura de avaliação de política pública. Eu acho que isso está sendo, começando agora, a gente está engatinhando, a gente já avançou, precisa avançar muito mais ainda, até entender o que é um indicador, o que é um indicador de resultado, o que é um indicador de processo. O que a gente tem mais são dados de fora do Brasil, de avaliações avaliações de programas, avaliações de intervenções de prevenção, de políticas públicas de fora. O que a gente tem de indicador que é mais relevante, que tem mais impacto na sociedade, são os próprios indicadores de políticas públicas. Especificamente, no Brasil, a gente tem um exemplo excelente, que o Brasil hoje é referência no combate e redução do tabagismo, e a gente tem vários indicadores que comprovam essa política campeã, que a gente pode dizer assim, de retirada da propaganda na TV. Eu sou da época que eu vi a propaganda do Malboro, do Cowboy, o pessoal pulando de asa delta, de paraquedas, associando esporte, Hollywood, os sucessos, mas eu lembro até do slogan. Então, colecionava. E, assim, a partir do momento que foi implementada essa política, essa estratégia, que foi de nível de sociedade, que foi política pública, reduziu drasticamente o consumo, os jovens acabaram consumindo menos, então, já tem vários indicadores, os indicadores agora da política de controle do tabagismo, de restrição de uso em ambientes de uso coletivo, incluindo condomínios, e tudo mais. Então, assim, esses indicadores apontam, nós temos indicadores nacionais que apontam que são excelentes políticas públicas de prevenção e que devem ser seguidas a exemplo da política do álcool. quando a gente pergunta para as pessoas quais são as drogas mais consumidas no Brasil e no mundo. Às vezes, você faz essa pergunta para uma pessoa da comunidade que não está tão inserida nesse tema, ela fala assim, é o crack. A droga mais consumida é o crack, é a maconha. As pessoas não fazem ideia que é o cigarro, o tabaco e o álcool. O álcool, em primeiro lugar, é o tabaco. São as drogas mais consumidas e são as legalizadas. Então, os indicadores que nós temos são justamente referentes às políticas públicas que têm mais impacto social. E aí, a gente tem que traçar um paralelo de formulação de política pública e implementação de política pública. São coisas que estão na mesma linha, mas são coisas distintas. Às vezes, a gente cria uma lei excelente, só que a gente não consegue aplicar aquilo corretamente. Então, a gente ainda tem que melhorar, por exemplo, a gente tem a lei que proíbe álcool para menores de 18 anos, só que a aplicação dessa lei ainda precisa melhorar. A gente precisa melhorar a fiscalização, a conscientização da comunidade. E aí que está assim. Só para encerrar essa minha fala, eu quis trazer aqui na questão da prevenção da comunidade, o protagonismo da comunidade. porque eu, como cidadão, não vou nem falar como agente público, como servidor público, vou falar agora como cidadão. Nós sempre temos que, assim, nós não vamos resolver sozinho nada, mas juntos nós podemos muito. Nós temos que assumir mais uma função de participação, de mais controle, de mais protagonismo. não só ficar culpando só o governo, o governo, o governo é culpado de tudo. O poder público não vai ter recurso para tudo, para resolver o problema de todas as pessoas. A razão de estar da gestão pública é melhorar a vida das pessoas. É a razão de todas as políticas públicas, é melhorar a vida das pessoas. Só que, com os recursos, os recursos públicos são escassos. as pessoas também têm que ser responsáveis pela melhorar da sua própria vida. As pessoas também têm que tomar as rédeas da sua própria vida e da sua comunidade. Por isso que eu quis trazer. Eu quis trazer aí esse protagonismo, essa participação da comunidade. Nós podemos, sim, fazer alguma coisa. Não só colocar na conta do governo, na conta do Estado. Porque o Estado não vai ter perna nunca para resolver todos os problemas. A sociedade tem que participar disso. Eu até estava lendo aqui, eu lembrei de um dos princípios da Constituição, que fala sobre segurança pública especificamente. O artigo lá da Constituição fala assim, segurança pública, que é um dos eixos, uma das áreas da política sobre drogas. Não o único, mas uma das. Segurança pública, dever do Estado, responsabilidade de todos. Então, assim, se a pessoa deixa a porta de casa aberta, facilitou a vida do ladrão. Depois vai botar a conta na segurança pública. Então, assim, nós temos nossa responsabilidade. Então, o que eu estou colocando na minha fala, não é nem a comunidade que vai resolver tudo e nem o poder público que vai resolver tudo. Mas essa parceria, essa conjugação de esforços é que vai dar os resultados que a gente realmente precisa. é isso. Sim, sem dúvida. Tinha uma pergunta para o doutor Marçal. Eu não sei se eu entendi, mas sobre os tratamentos voltados para a abstinência. Eles são estruturados em programas. Cada local desenvolve o seu. Obviamente que existem as metodologias e as técnicas mais tradicionais, como a entrevista motivacional, as estratégias baseadas em os e passos, prevenção da recaída. Mas você pode colocar o que você quiser estruturar ali. Tem gente que põe psicanálise, tem gente que põe faz avaliações neuropsicológicas, não importa o que você vá fazer em tese. O que importa é qual é a meta, qual é o objetivo. O objetivo é a abstinência. Mas não necessariamente ela vai ser atingida. Ela vai ser atingida por uma parte, mas uma outra parte vai se beneficiar parcialmente. Isso já vai ser um ganho. E é isso que a gente tem que pensar também. Se eu tenho, vamos pensar um exemplo que nos aproxima mais da situação. Vamos supor, eu tenho sobrepeso, estou pesando 15 quilos a menos, resolvo entrar em um programa para emagrecer. Na ponta, eu vou ter o cara que vai chegar e três anos depois vai estar magrinho, sequinho, correndo maratona, feliz, satisfeito. Esse cara conseguiu. Pode ser que eu tenha perdido dos meus 15 quilos, 11, não consegui ainda, de vez em quando eu estouro ali no bolo de chocolate, mas eu deixei de ser um cara absolutamente desregrado. Pode ser que eu encontre usuários que dentro de um programa de tratamento ele ficou assim. Ele não é um cara que usa cocaína, mas a cada 15 dias ele cheira 10 gramas e perde o emprego e tira coisa de casa e briga com a esposa, mas a cada seis meses ele tem uma recaída que ele controla mais ou menos, mas aquilo já estruturou mais a vida dele. Então, estar em tratamento, é isso que a gente diz, estar em tratamento é melhor do que não estar. O tratamento tem que ter a consciência que essa pessoa não pode sair de lá, ele tem que ter a empatia necessária para entender aquelas recaídas, responsabilizar a pessoa, obviamente, aquilo ali não é a festa da uva, ele não pode ficar recaindo ali, claro que tem todo um processo, mas estar em tratamento é o processo da vida dele. Então, tem gente que vai perder peso em três meses, tem gente que vai perder em cinco anos, tem gente que vai perder em dez, mas quem está em tratamento tentando perder peso está melhor do que quem está em casa comendo pizza três vezes por semana, enchendo a cara de sorvete e não perdendo peso. Então, essa é a importância de estar em tratamento. O que é a redução de danos nesse contexto? É eu ajudar alguém que não está conseguindo estar em tratamento e está correndo risco. Então, o que eu poderia pensar? Então, a hora que você ouve lá nos países ricos, o cara trabalha em troca de cerveja, aí de repente querem trazer esse modelo para cá, vamos dar cerveja na Cracolândia. Isso não quiseram fazer, mas naquela época da prefeitura não quiseram fazer, mas aí a mídia joga, aí começa a ter aquela conversinha. O que é esse programa na Holanda? Era para o cara que estava, enfim, que já tinha passado por tudo, que estava na rua, inacessível, que tinha uma conta que ele ganhava uma cerveja no final. Aquilo era uma ação de redução de danos. Eu não estou interessado em tensionar tratamento para esse cara, eu estou interessado em tirá-lo de uma zona de risco, lá que se ele tiver ele vai ser morto porque é escuro. Então, para ele não ir nessa zona, eu ofereço a cerveja para ele, vamos dizer assim. Então, em situações limites, eu ofereço redução de danos. Mas eu não saio dando cerveja para as pessoas, eu não saio distribuindo cachimbos, porque eu atrapalho a motivação para entrar nesse processo. Mas isso é uma conversa que é um encontro só para isso até. Dr. Marcelo, Dr. Claudio Mir, vou passar, tem duas perguntas desse lado e mais duas do lado de lá. Se vocês puderam anotar, a gente faz em bloco. Lógico. Bom, acho que o doutor já me viu, sou conselheira de Jundiaí, sou Amanda, guarda municipal de Jundiaí também, trabalho lá com prevenção nas escolas. Minha primeira pergunta vai para o Claudio Mir e depois, em seguida, para o doutor. Claudio Mir, você passou sobre os projetos e tal e também foi falado para que quem tivesse projetos no Estado colocasse no banco de dados do COED, que ia ganhar o selo Recomeço, não é? Parceiros do Recomeço. Parceiros do Recomeço. Esse selo, ele consegue mensurar o projeto, avaliar, saber como que está andando os projetos do Estado de São Paulo? será que a gente conseguiria fazer essa análise? Isso. Aí, para o doutor. Doutor Marcelo, como a minha realidade lá, apesar de ter, lógico, as mini Cracolândias em Jundiaí, a nossa realidade é mais escola, escola-município, ali um começo de uso de maconha. E a gente consegue ver nas crianças de 11 anos que ainda que já está incutida na mente que maconha é remédio. Como é que a gente consegue aí ir desmistificando e ir na direção contrária que o senhor tem para falar sobre isso? Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde, agradecer muito aos dois pela palestra e por todo o trabalho que fazem pela nossa comunidade em prevenção e combate. Eu tenho duas perguntas. A primeira, acho que não seria necessariamente para ninguém. Começou o nome antes. Ah, então, meu nome é Giovanna. Muito prazer. Todo mundo aqui fala de onde é, o que faz. Gente, eu só sou estudante de Direito, só tenho curiosidade sobre o assunto. Mas, vamos lá. Também, completando a pergunta de um moço que estava aqui antes e que ele foi embora, ele falou tanto da questão do cárcere. por exemplo, desde a implementação da nossa lei de drogas atual, que acho que, se não acredito, é 11.434 de 2006, teve um aumento de 339% de prisões relacionadas a drogas. Tanto que, hoje, acho que, pelo menos, 34% de todas as pessoas que estão no cárcere privado são em questão às drogas. e tem uma crítica que ela é muito feita. Por exemplo, no artigo 28, se eu não me engano, está disposto que o usuário de drogas, quando for apreendido, ele vai sofrer as consequências de medidas cautelares, ou seja, trabalho à comunidade, para reparação de danos, etc. E, no artigo 33, já está disposto que o traficante, aquele que exporta, produz e vende a droga, ele vai ser penalizado com até de 5, acho que 15 anos de cadeia. Só que, se eu não me engano, é no artigo 28, está disposto no parágrafo único que o juiz que vai criteriar, que vai deixar a critério do juiz sobre qual quantidade que vai ser considerada para uso, tanto quanto para prisão. Então, por exemplo, nós temos casos que estão em tramitação no nosso Supremo Tribunal Federal desde 2015, o caso de um homem que foi preso com 7 gramas de cocaína, tem casos de, por exemplo, um homem que foi preso mais de 2 anos de cadeia porque estava com 0,02 gramas de maconha, sendo que, na reportagem que eu li, seria uma proporção que não dá nem para fazer um comprimido, e essas pessoas acabam, usuários, sendo presos no lugar de traficantes, e essas pessoas que mereciam tratamento, na verdade, estão lá dentro em meio a pessoas piores, que essa pessoa que foi presa como usuário acaba entrando em contato com drogas mais pesadas e entrando em contato realmente com o tráfico, ele acaba virando um traficante pesado. E a segunda pergunta, acho que essa entraia mais na área do doutor Marcelo, é sobre, por exemplo, em junho, se não me engano, foi em junho, foi em julho, foi sancionada uma lei que agora tem a previsão de tratamento involuntário. Se não me engano, antes a pessoa teria que ser, prestar tratamento na base voluntária, agora não, a família dela pode obrigá-la a prestar tratamento. Então, gostaria de saber a opinião dos senhores quanto a essa questão, se essa medida ajuda ou se, na verdade, ela atrapalha. Queria agradecer novamente. Obrigada. Obrigado a você. Só passar para as mais duas aqui. Desculpa, perguntei bastante, desculpa. Tudo bem, assim que é bom. Boa tarde a todos. É só afirmando sobre o tabagismo, como houve a diminuição, eu também fiz parte desse momento aí do belíssimo do tabagismo, fiz parte, fumei, fui fumante dos meus 12, bem precoce, aos 18, consegui sair, graças a Deus. Então, hoje, trabalho em conscientização e, assim, houve realmente da parte da classe dominante, essa iniciativa, eu creio que por prejuízos, pelos danos que estavam causando na sociedade, porque só assim, para parar, Qual é o seu nome? Meu nome é Eva. Eva. Eu sou de Franco da Rocha, sou assistente social. E aí, eu vejo, como eu fiz parte disso, hoje eu luto, converso, eu faço trabalho de conscientização na comunidade sobre o tabagismo e vejo que, pelas experiências, trabalhei na Fundação Casa com os adolescentes e, devido às experiências deles, o primeiro contato com a droga se dá depois do álcool. O primeiro álcool é a maioria que é a droga lícita. E eu vejo que isso, hoje, precisa ser trabalhado da forma, na classe dominante, também precisa, até quando isso vai? Até quando vai ficar as belas propagandas, os comerciais, o incentivo ao álcool? Então, isso precisa também ser parado. e eu vi que, realmente, o efeito na sociedade veio depois das mídias, da conscientização do tabagismo. Então, até onde vai ser conivente com essa exploração aí, de forma que traz realmente esse dano aí, a droga lícita, que encoraja, geralmente, para outras drogas. Essa é a minha pergunta. Quando vamos parar? Quando que vai tomar uma iniciativa? Quando será possível? Se já tem um processo para isso? Se já tem... A gente vê que os interesses são de vender a bebida, não é? Boa tarde a todos. Eu gostaria de me apresentar, inicialmente. Primeiro, na verdade, parabenizar as apresentações, sempre muito esclarecedoras, a gente sempre enriquece bastante o conhecimento. Meu nome é Helene D'Amico, eu sou coordenadora da fiscalização da lei antifumo e do álcool para menores. Então, eu acho que, na verdade, não é uma pergunta, mas eu acho que é bastante interessante esclarecer para quem está aqui, que é população, ou até para quem está participando das apresentações, como que funciona nessa fiscalização? Na verdade, a gente tem a noção, porque é mais palpável, de que a lei antifumo deu certo e que o álcool não. É a mesma fiscalização, ela acontece diariamente, durante as 24 horas do dia, ela é muito atuante em todo o estado de São Paulo. São 28 grupos de vigilância sanitária que fiscalizam os 645 municípios do estado, diariamente. Mas é importante a gente entender como que essa fiscalização funciona. Ela foi atribuída, a do álcool, na verdade, as duas, mas para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária com autoridade sanitária, ela tem a atribuição de fiscalizar estabelecimentos. Então, eu posso garantir e comprovar que, tanto quanto o tabaco, a redução de consumo de álcool por menores de 18 anos e a venda ou consumo nos estabelecimentos aconteceu. A gente não pode generalizar o ambulante da rua, que não é de competência da vigilância sanitária, fiscalizar, a gente não pode computar o grupo de menores da rua que se juntam e consomem a bebida alcoólica. Então, o amigo maior vai lá e compra a bebida e leva para o grupinho lá na rua. A vigilância sanitária não atua na pessoa física que está na rua, na via pública. Ela atua em estabelecimento. Então, o Claudemir mesmo citou duas citações aqui, de uma... Era o que? Era uma... Era a fiscalização no litoral, não é? Não, o outro era um padre, não, o que era? Da diocese que proibiu o consumo de venda nas festas de bebidas alcoólicas. por que a lei do tabaco deu certo? Porque houve uma mudança de comportamento da sociedade. Então, os estabelecimentos entenderam, incorporaram, entenderam a questão do fumante passivo e a sociedade teve uma mudança de comportamento. Essa situação que você diz que a diocese mudou a forma de fazer os eventos dela, é uma forma de atendimento à legislação. Porque é isso que acontece hoje. Os eventos mudaram a sua proposta. Quando entra menor no evento, ou não tem bebida alcoólica, ou ele tem que ter um mecanismo de controle. Se ele não tiver, independente se é a diocese, eles têm multa altíssima, ele pode ter interdição de estabelecimento, ele pode ter inscrição estadual cassada. Então, ele respeita. O case do litoral é um case muito específico e que na verdade, quando você fala mudou o comportamento, passou a diminuir o consumo, esse consumo passou a diminuir por conta da fiscalização que está todo dia. O case, ele é muito específico, mas ele não atua no estabelecimento e ele não pune quando ele identifica a irregularidade. Então, acho que é importante para todo mundo que está aqui e concordo que a participação da sociedade é o principal. Mudança de comportamento e nós temos um 0800 que é disponível para que possa denunciar tanto as questões da lei antifumo como as questões do álcool para menor. E que, diariamente, acontecendo a fiscalização, os técnicos podem ir lá e verificar qualquer irregularidade. Lembrando que a autuação, ela vai acontecer no caso do flagrante. Eu não posso chegar lá e falar eu soube que aqui vendeu bebida alcoólica. Ela tem que atuar no flagrante do acontecimento. Então, todas essas situações também são de mudança de comportamento. Então, quando a gente fala a lei antifumo deu certo, a do álcool, não, vamos pensar em estabelecimentos, vamos pensar em eventos, não no ambulante e na via pública, que aí cada um tem que ter a sua responsabilização. qual órgão vai fazer essa fiscalização? Tem mais uma pergunta aqui, que eu queria consultar vocês, porque a gente tem horário também, pessoal, vocês também devem ter compromisso, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui, como o Claudemir colocou no início e também o doutor Marcelo, esse tema ele é bastante amplo, acho que a gente não encerra as atividades da frente aqui, isso aqui é só um começo, a gente pode promover outro ciclo de debates, debates específicos, acho que fóruns para discussões específicas e vocês têm meu contato, tem o deputado da frente parlamentar, a gente está aberto a esses debates. Posso passar para mais uma aqui? Boa tarde a todos, primeiro para parabenizá-los, foi com muita satisfação que eu consegui a tempo descobrir que vocês estariam aqui, eu sou da Fundação Procon, assim como a colega da Vigilância Sanitária, também estamos nas ruas fazendo a fiscalização, mas estamos buscando exatamente o conceito de prevenção, como um órgão, como agentes públicos, buscando exatamente esse conhecimento, e como foi rico, parabenizando agora todos os participantes, aqueles que planejaram esse evento, porque nós precisamos aprender, e por isso estamos aqui. Eu queria unicamente perguntar a vocês como é que funciona o diálogo entre o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais. O restante eu vou depois através Solange. Parabéns. Obrigado. Tem mais alguém que gostaria de fazer um questionamento? Breve, para a gente poder responder as perguntas. Boa tarde. Eu acabei de chegar, mas eu já estou sabendo mais ou menos do assunto. É sobre o trabalho da fiscalização, tanto do Estado quanto do município. Você vê o consumo de, por exemplo, de bebida, de cigarro, e principalmente o fumo, que muitas vezes a gente sabe de estabelecimento que o proprietário compra essas coisas do Paraguai falsificado ou não, entendeu? E muitas vezes fazem denúncia e não acontece nada. Eu conheço uma pessoa que fez uma denúncia sobre um barzinho onde a pessoa é tudo, inclusive a bebida. era falsificada ali. E o servidor falou, poxa, com tanta coisa, afinal de contas aqui, aquilo ali era uma venda de uma pessoa que precisava de ganhar. O que é que ele podia fazer? Falou mesmo assim, respondeu para a pessoa que fez a denúncia. Então, muitas vezes a pessoa não tem a quem recorrer, entendeu? Às vezes você entra em restaurante, o sanitário é uma coisa terrível. Por que tem permissão para funcionar? Entendeu? É isso, obrigado. Qual que é o nome da senhora? Luciana. Luciana. Dona Luciana, só me antecipando também aqui, não sei qual que é a resposta deles. Acho que seria interessante depois passar, se houve essa denúncia, se ela foi formalizada, deve haver um número de protocolo para que a gente possa dar um encaminhamento também nos órgãos competentes. Vamos começar? Tem mais um? Saideira? Vamos dar. Oi, boa tarde. Queria agradecer a apresentação, que foi ótima. É que eu tinha hoje como expectativa, hoje eu estou participando do terceiro encontro, que já fosse sair um projeto lei de regulação. Até porque o médico da Santa Casa, que se apresentou no primeiro dia, trouxe vários pontos já prontos para a regulação. Então, eu queria saber quando isso vai acontecer, porque a minha expectativa hoje era até estar direcionando já um projeto lei. como é que fica agora? Foi só um debate, uma curiosidade? O projeto que o doutor Guilherme mencionou, a minuta está com eles, eles estão fazendo uma análise. Quinta-feira eu vou me reunir com eles na faculdade do hospital na Santa Casa. Então, a gente está ainda desenvolvendo para que não tenha nenhum problema na tramitação daquele projeto. Mas ele está em discussão e a gente vai encaminhar para vocês depois também. Provavelmente, sim. Vamos começar, então. Qual que é o nome da senhora que falou por último? Gouda. Gouda? Saúde, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela resposta pela pergunta da Amanda. Ela falou sobre o selo. Selo parceiros do recomeço é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo para identificar e reconhecer boas práticas em políticas sobre drogas. No eixo de prevenção, tratamento, reinserção social. são as pessoas que têm projetos nessas áreas, tanto tratamento e cuidado, prevenção e reinserção social, podem mandar os seus projetos, preenchem o formulário, tem um formulário online, tem os critérios, e aí ela pode receber esse selo. Não envolve um prêmio em dinheiro, logicamente, mas envolve, assim, é um prêmio, é um reconhecimento público de qualidade. Aí tem uma banca julgadora, tem os critérios, os critérios são uma comprovação documental, efetividade dos resultados, a iniciativa tem que comprovar os resultados, tem que ter replicabilidade, condições de replicar em outros contextos, e ter sustentabilidade, o projeto tem que ter sustentabilidade. Então, assim, você perguntou se a gente avalia, a gente tem recebido os projetos, e com base nas informações que a gente recebeu no formulário, a gente, a comissão julgadora, ela está avaliando os projetos, e ela vai identificar aqueles projetos que se alinharam com essas boas práticas, que preencheram esses requisitos. É um projeto sustentável, é um projeto que tem resultados, que conseguiu comprovar esses resultados documentalmente, e que é replicável em outros contextos. a partir daí a gente consegue identificar boas práticas, e depois a ideia é disseminar isso para o Estado, para os municípios. A ideia com essa iniciativa do Poder Público é justamente a gente identificar, reconhecer que está dando certo, os projetos que estão dando certo, e mostrar para as pessoas, olha, isso aqui está dando certo, nesse município, nesse município, nesse município. Vocês podem também, talvez, replicar, colocar as pessoas juntas, em contato, olha, você pode entrar em contato com essa pessoa que é responsável do projeto, ela vai te dar o caminho das pedras, o modelo do projeto, para você tentar replicar isso no seu contexto de comunidade. Então, a ideia com o selo é essa. A gente espera concluir esse processo até o final desse ano, já. No final desse ano, a gente espera concluir esse processo. Está bom? Você queria falar sobre isso? Não. Não, não é? Sobre a pergunta da Giovanna, estudante de Direito, minha filha também é estudante de Direito. Você quer deixar já fazer os tópicos se a gente tiver primeiro a Amanda e depois... Já respondi, já respondi o dela. Você responde também? Ela me perguntou sobre a maconha medicinal. Ah, é verdade. Só para ela já falar dela também. Maconha medicinal, Amanda, é um desafio para todos nós. Acho que o elan que o cigarro teve nos anos 90, de ser o ritual de passagem para o mundo adulto. A maconha hoje, para o adolescente, é o sinônimo de liberdade, de conquista, todos os rituais bem-sucedidos de conquista da liberdade e da vida adulta estão relacionados a isso, a conquistar isso, a conquistar esse direito de usar maconha, independentemente se ele é um direito ou não. Acho que está fora dessa esfera. Acho que a gente mistura duas esferas distintas. Se a sociedade vai querer a legalização, que é uma coisa, que depende de nós, sociedade, discutirmos, que não vai ser decidido a partir de verdades médicas, jurídicas, vai ser uma decisão da sociedade, e de questões relacionadas à saúde pública. Acho que é uma coisa bem diferente. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Do ponto de vista da saúde pública, o consumo de substâncias, quanto menos, melhor. O consumo de álcool, tabaco, maconha, cocaína, tem que ser desestimulado. Ponto. O que está sendo feito, na minha opinião, com uma estratégia de legalização? As pessoas estão dizendo assim, maconha faz bem, maconha tem, inclusive, medicinal. Tem o canabidiol, que é um dos canabinóis, tem outros tantos, tem hoje evidências de eficácia para algumas epilepsias crônicas, duas delas que acometem, ou que têm isso na infância, onde o canabidiol parece ter uma importância medicinal. E, por conta disso, ele está sendo, então, estudado aí, enfim, ele vai entrar em protocolos de liberação. Mas aí a indústria da maconha entra com uma coisa assim, a maconha é medicinal, e aí é uma coisa absolutamente falaciosa e maldosa. é a mesma coisa que, enfim, o álcool já foi utilizado como anestésico, enfim, a cocaína também, a cocaína medicinal, álcool medicinal, não, são situações diferentes. Mesmo quando a gente fala hoje em usos medicinais do THC, apesar de haver aplicações, nesse momento, eles são inferiores às evidências. Um exemplo, já se utilizou muito o THC para diminuir vômitos ligados à quimioterapia. Hoje, a maioria dos quimioterápicos em utilização não desencadeiam vômitos como desencadeavam há 20 anos. Então, assim, é uma situação para a gente pensar, acho que tem uma indústria muito potente aí entrando hoje, ela equivaleria ao 19º PIB do mundo, então, assim, é uma indústria de 90 bi legalizada, eu não estou falando de... É uma indústria que movimenta hoje, nos Estados americanos, onde ela é legalizada, no Canadá e no Uruguai, é 90 bi ano, é uma coisa que, assim, é um jogo de gente grande, são 65 mil produtos patenteados entre vaporizadores, chocolates, doces, bebidas, e, assim, não estou me posicionando nem a favor, enquanto, estou aqui fazendo uma análise, tem uma indústria interessada que isso entre aqui, enfim, mundo afora. E essa pressão acontece, entre outras formas, por lobbies e tal, e por máquinas como esse, que eu acho uma pena, acho muito triste, porque expõem crianças de 11 anos, que não têm absolutamente nada a ver com isso. Então, infelizmente, a gente fica, como é no caso do álcool, a gente fica, infelizmente, a gente conta com o nosso trabalho de formiguinha, de dizer, olha, não é bem assim, não funciona assim, maconha medicinal, é um termo que se usa para os canabinoides da maconha que tem essa indicação, isso não se aplica à ideia de se usar maconha recreativamente ou com propósitos psicoativos, é uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com maconha medicinal e por aí vai. Posso reforçar um conceito? Então, em prevenção, uma das estratégias que a gente pode fazer, que a gente pode usar para prevenção, é desconstruir crenças normativas. Então, o que são crenças normativas? São opiniões ou ideias que são disseminadas amplamente na sociedade e aparecem como se fossem verdades. Essa é uma. O doutor Marcelo falou. Então, maconha medicinal é uma crença normativa que está sendo imposta por uma indústria fortíssima, que é a indústria da maconha, que está querendo incutir isso na sociedade para ficar mais fácil de aceitar. 90 bilhões de dólares. São bilhões de dólares, uma indústria fortíssima. Então, tem uma matéria, até recomendo que vocês procurem no Google depois, na Gazeta do Povo, que fala sobre o título da matéria seguinte, maconha medicinal não existe. Na verdade, esse termo é totalmente equivocado. Maconha medicinal não existe. Existe uso medicinal de componentes e propriedades da maconha, como é o caso do canabidiol. Então, esse seria o termo correto. Maconha medicinal é uma coisa que está sendo amplamente, e a gente pode ver nas revistas, tem vários, isso divulgado nas revistas, isso é coisa da indústria que quer reforçar e aumentar a aceitação da sociedade em relação à maconha, tanto para uso recreativo, como para industrialização e consumir em outros produtos também. Então, isso é bem interessante. Agora, sobre a pergunta, posso passar para a próxima? Com certeza. A pergunta da Giovanna é sobre o aumento do cárcere. De fato, esse é um dado de realidade, a maior parte dos encarcerados estão ligados a crimes relacionados ao tráfico de drogas, e a lei nº 1343, que é a lei de drogas, ela definiu, ela separou a conduta, na tipificação, ela separou a conduta do traficante e do usuário, e para a conduta do traficante, ela endureceu e ampliou. Ou seja, ela aumentou a rede para pegar mais pessoas, encaixar mais as pessoas, enquadrar mais no crime de tráfico. E para consumo, ou porte, para consumo próprio, não existe, por exemplo, pena restritiva de liberdade, ela abrandou as penalidades em relação ao consumo. É. Isso, isso, isso. Então, o que acontece? De fato, o que a lei prevê é que o que define o crime é a conduta e não a quantidade. Isso estava, teve uma discussão recente no Senado Federal, no Congresso Nacional, sobre, sobre, que eles queriam, na mudança da nova política, eles queriam alterar essa questão. Então, eu até acompanhei essa discussão. a maioria dos senadores foi a favor de manter como está, porque, assim, é muito subjetivo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com três cigarrinhos de maconha, e ela está distribuindo os cigarrinhos numa rodinha de amigos, isso é enquadrado como tráfico. Ela foi lá, comprou com o traficante, buscou três, trouxe três cigarrinhos e distribuiu três cigarrinhos, mesmo que gratuitamente. Está enquadrado no tráfico. Está sujeito a cinco, a quinze anos. Agora, uma pessoa que, de repente, ela está com 500 gramas de maconha prensada, meio quilo, se for caracterizado que é para consumo próprio, ela não vai ser enquadrada num crime de tráfico. Ela vai ser enquadrada no crime de porte para consumo próprio. Então, quem define isso é o juiz. Então, diante do inquérito, diante de muitas variáveis que vão ser lá incluídas no processo, no inquérito policial, vai ser feita uma análise dessas informações, e diante dessas informações, o critério, o juiz vai ter uma interpretação e ele vai definir o crime, se é tráfico ou se é porte para consumo. Então, essa é a questão. Eu até acho que é complexo, o sistema de justiça, o nosso sistema de justiça não é perfeito, sempre vai haver falhas, a gente sempre vai correr o risco de uma pessoa ser injustiçada, mas é o que a gente tem de melhor para hoje. Houve recentemente uma discussão sobre a definição, olha, vamos definir a quantidade, um quilo é tráfico, abaixo disso, não é. Então, isso foi descartado, então, assim, são tantas variáveis que não dá para ser uma coisa muito objetiva, tem que ser, tem que levar todas essas variáveis em consideração. que não vai ter embora, ele ia falar que há um vício de esse lugar, porque, no Brasil, o cara não tem nada, mas também não tem nada, e tocava tudo lá, no cano da rua. Então, também não tentava da construção de um tratamento de cada propriedade e resolver o problema. Inclusive, a lei, ela abrangeu para colocar os olheiros, o pessoal que faz facilitação de tráfico, ou associação ao tráfico. Então, assim, a pessoa pode nem estar portando droga nenhuma, mas se ela está facilitando o processo, é a conduta que faz a diferença. chamada no escó, no material do escó, tinha uma pessoa oferecendo aquele cigarro para as crianças que passavam na rua. Tráfico. Aquele cigarro, aquela pequena porção, tráfico. Isso é o público que dá contigo, porque tem visão, a material, tal, que está ficando para a maconha, e ele está no tráfico. Esse é um assunto que é mais seu do que meu. Esse assunto que eu sempre me cobro, preciso um dia sentar e fazer uma revisão gigantesca, porque as pessoas sempre chovem em números, hora de um jeito, hora de outro, mostrando que aumentou o número de empresas, mas aumentou, mas aumentou só de um tipo, aumentou de outro, e eu nunca tive uma ideia muito clara. É claro que, hoje, o tráfico ilícito, não só de substâncias, mas de... Ele movimenta uma economia... Eu acho que 20% da economia mundial, hoje, ela é ilícita. claro que boa parte das pessoas estão presas por conta disso. Claro que isso acaba... Isso envolve, no caso do Brasil, principalmente, que tem mazelas sociais gigantescas, acaba arrastando junto todo um abismo social que a gente traz desde o tempo do Brasil Colônia. Então, tem uma série de questões envolvidas que vão aparecendo. Eu, na questão específica do artigo 28, que vai entrar agora, vai entrar na semana que vem ou é essa semana já? Era da lei de drogas. O que o Supremo vai julgar vai ser quando? Vai ser a semana que vem. É da descriminalização. É da semana que vem. o Supremo vai julgar, então, a descriminalização para a semana que vem. Eu acho que está chegando. Deve ser... O que eu penso disso tudo é que, mais uma vez, é uma questão que precisa ganhar um certo contorno para algum tipo de definição, mas, mais uma vez, o que me preocupa são os lobismos envolvidos. Porque, assim, a hora que você vai, então, ok, eu vou tirar o porte e vou resolver. Vamos pegar Portugal. Portugal também considera o porte uma contraordenação, ou seja, uma contravenção menor. Então, a polícia prende a droga que está com esse sujeito em que quantidade? A quantidade necessária máxima para o uso de 10 dias. Então, aí já tem essa subjetividade. Quem vai definir isso aí? Mais uma vez, é o juiz. Mais uma vez, é a polícia. não tem como não deixar na mão da polícia ou do juiz a decisão final, ou, pelo menos, não tem como tirá-los disso. Ah, a polícia é corrupta, ah, o poder judiciário é assado, conservador. Nós vamos ter que resolver isso, não é eliminando uma lei que eu vou solucionar essa questão. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa disso antes de eu... Tratamento involuntário, né? Tratamento involuntário. O tratamento involuntário, ele está previsto desde a lei 10.216, que é a lei da saúde mental de 2001. Então, a lei já prevê a possibilidade de internação voluntária, involuntária e compulsória. O tratamento involuntário na lei 10.216 de 2001, ela exigia a presença de um terceiro responsável e isso gerava uma dúvida. quem era esse terceiro? Se podia ser um membro, se tinha que ser um familiar ou se podia ser um membro da equipe multi. Isso gerava um debate. Aí a nova lei falou, olha, pode ser um membro da equipe multi. Isso gerou um desconforto, porque já havia ali um... não chegava a ser uma jurisprudência, mas as pessoas já entendiam que tinha que ser da família. Se não fosse da família, tinha que pedir compulsória, então. E a partir de agora não precisa mais pedir compulsória. Se um terceiro... É claro que ninguém... É difícil um terceiro querer. Tem um paciente lá que vai sentar involuntariamente. O paciente social vai falar assim, ah, não, deixa que eu assino como responsável. Não vai querer assinar como responsável. mas em situações limites, então chega alguém lá na Cracolândia psicótico, com uma ferida que pega o braço inteiro, febril, essa pessoa não podia internar involuntariamente se ela não quisesse. É óbvio que eu ia internar involuntariamente, mas tecnicamente, eu teria que comunicar, eu teria que pedir para um Ministério Público pedir ao juiz, para o juiz determinar ao Estado, no caso eu mesmo, que assumisse os cuidados desse indivíduo que estava vulnerável e desprovido de um responsável. Então, nesses casos, o terceiro assina ali e o paciente é internado involuntariamente, sem precisar ficar esperando o juiz ordenar uma internação compulsória, que seria uma entupiria todos os pontos de socorro. se a partir desse instante eu tivesse que esperar o juiz me autorizar tudo. e aí vem a minha crítica, que partindo de um pressuposto correto, a gente criou uma... a gente... para evitar o estranho no ninho, a gente criou um outro estranho, porque, assim, a psiquiatria não quer internar todo mundo, e também ela não é um apêndice do Estado repressor. ela interna as pessoas que têm indicação médica para serem internadas, ponto. Lá no Caratode, do universo de pacientes que chegam buscando internação, 20% são internados, os outros 80% são encaminhados ou para a rede, 70%, ou para CTs, 10%. Só 20% entram. Por indicação médica, porque estão intoxicados, porque estão heteroagressivos, porque têm risco de suicídio, porque estão psicóticos, essas pessoas com comorbidades médicas, essas entram, senão elas não entram, mas às vezes elas precisam entrar involuntariamente, e aí eu preciso ter respaldo legal para que isso aconteça, e aí eu preciso ter respaldo da lei, eu preciso ter a lei me autorizando a fazer isso, sem muita dificuldade. mas aí eu vou me presente para internar de novo, para o manicômio retornar, isso foi há 50 anos, a gente tem internet hoje, todo paciente que entra, eu comunico involuntariamente, eu comunico necessariamente o amulistério público na plataforma dele, tem uma planilha que ele pode olhar se o paciente está lá, não tem como o cara sumir hoje em dia, nós estamos em uma outra fase da história da humanidade, então, os mecanismos hoje que existem são mais para vigiar e punir a psiquiatria do que para garantir saúde para o paciente, entendeu? Então, acho que assim, o tratamento involuntário, ele existe para garantir um direito do paciente, que é de ser tratado quando ele está seriamente doente psicótico e não consegue escolher em decorrência de um processo autônomo da doença dele, então, ele está delirante e a partir desse, e esse delírio não deixa ele, 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 não o deixa escolher, é nessa hora que você toma uma decisão que salva a vida dele, então, é preciso que haja a possibilidade de interná-lo involuntariamente para ele não morrer. Sobre a questão do início do consumo com álcool, de fato, as pessoas têm contato com as substâncias que são mais acessíveis e são as substâncias legalizadas, sempre é assim, sempre foi assim e provavelmente vai continuar sendo. Agora, quando isso vai começar, já começou, na verdade, a gente já, a gente tem o exemplo do tabaco, a gente tem várias políticas que fazem regulamentação do álcool, não é o mundo ideal, não é o que a gente gostaria ainda, mas a gente está, a gente está avançando, tem projetos, o doutor Messas esteve aqui no primeiro dia também, a gente está trabalhando aqui com essa casa, um grupo de trabalho para a regulação das promoções e de que incentivem o uso arriscado e nocivo de álcool. Então, as políticas estão acontecendo, existem outras que já foram, já voltaram, já saíram, por exemplo, retirar a propaganda, alterar o artigo da lei que retira a propaganda de cerveja da TV. Se a gente só conseguisse isso, já teria uma queda substancial do consumo da população, principalmente a população mais jovem. a gente ainda não conseguiu chegar lá, isso é âmbito federal. Tem deputados a favor, tem deputados contra, vai, volta, mas assim, eu acho que isso vai avançar mais quando a sociedade se conscientizar. Só para ter uma ideia, a gente fez um movimento para, que foi mais ou menos meio que uma consulta, a doutora Zila, que esteve aqui na semana passada, ela fez um comentário sobre as festas open bar, sobre o problema do abuso de álcool relacionado às festas open bar. E aí, quem colocou, quem postou esse vídeo foi a deputada Janaina Pascoal, colocou nas mídias sociais dela. Choveu de comentários, choveu de comentários. Muita gente a favor e muita, muita, muita gente contra. Sociedade. A sociedade é contra. muitas pessoas da sociedade são contra as leis como essa, que procuram diminuir ou restringir promoções que incentivem o uso nocivo e arriscado de álcool. Então, assim, enquanto a gente não avançar, o que eu falei, é preparo e disposição. As pessoas não estão, a sociedade, de modo geral, não está tendo a consciência real do problema. Elas querem continuar bebendo do jeito que elas bebem, festejando do jeito que elas festejam e não querem que nada mude. Então, não é só uma questão do poder público, é uma questão da sociedade também. Então, quando a gente começar a aumentar essa consciência, a gente vai conseguir avançar mais. Sobre a fiscalização, eu já vou dar uma batida geral aqui rapidinho, sobre a fiscalização, de fato, a fiscalização não está existindo, como a Eliane disse. O que aconteceu com o tabaco, a diferença do tabaco para o alto é que a sociedade, é justamente esse ponto, a sociedade já entende, já tem uma percepção maior de risco e de repúdio ao tabaco do que ao álcool. O álcool é uma substância amplamente aceita na sociedade. Por isso que a gente ainda precisa avançar mais. E, lógico, volto a dizer, esses 28 grupos aqui, nos 645 municípios, é muito pouco. O Estado não vai conseguir, não tem perna para conseguir tudo. Por isso que a sociedade, a comunidade, precisa parcerizar. Uma forma é através da denúncia. Se as pessoas começarem a denunciar, vai facilitar o trabalho dos agentes. Se a gente criar mecanismos para ter mais agentes, capacitando os municípios também, eu sei que a Vigilância Sanitária fez isso, capacitou os agentes municipais, se os municípios começarem a realmente fazer isso, a gente vai avançar nesse quesito da fiscalização. Sobre a questão da fiscalização, já falei, e sobre as leis, como eu falei, a gente já está com algumas propostas, tem outra proposta que é sobre o uso de bebidas alcoólicas alcoólicas ao público, em público. Isso não existe no Brasil. As pessoas podem beber bebidas alcoólicas em público normalmente. Em muitos países, você não pode, se você estiver consumindo bebida alcoólica, aparece até em filmes, até nos filmes americanos, você já deve ter visto. A pessoa coloca dentro do saquinho e ela fica bebendo dentro do saquinho. e se tem até algumas evidências científicas em relação a isso. Porque quanto mais as pessoas, vamos falar de crianças e jovens, quanto mais as crianças e jovens veem as pessoas bebendo, mais elas acham aquilo normal, mais elas são incentivadas e estimuladas a querer experimentar a beber mais. Então, é uma boa política pública também. Mas, estamos aqui para sugerir outras políticas também. Eu vou fazer uma complementação a isso, Sônia, que o Claudemir disse, porque ele já falou brilhantemente. Queria dizer para a Elayne, ela vai estar conosco no dia 31, lá na reunião do Conselho, que é muito diferente, não é, Elayne? Eu não me lembro quando, mas já faz tempo, mas nas festas que a gente ia, nas baladas e tal, e a indústria do cigarro distribuía pequenas amostras, com quatro cigarros, três cigarros e tal, e eles faziam o quê? Uns 15 anos, 20 anos, quanto tempo faz isso? Que eles faziam isso? Até 2001, não é? 2009, eles podiam fazer? Podia fazer isso. Então, até 2009, você via esse tipo de coisa, no último carnaval, eu fui levar a minha filha de seis anos lá na matineira, do Sesc, avisos, não tem álcool, não tem álcool, não tem álcool, nessa nova mentalidade. Exatamente. Exatamente. E isso é uma nova mentalidade, instituída por conta da fiscalização, também outra postura. Então, acho que isso parte da nova postura e a ação dos órgãos competentes aí. O que eu queria dizer também? Sobre a relação do Conselho Estadual com os conselhos municipais. ela acontece especialmente a partir de que hoje ele é centralizado especialmente na Secretaria Executiva, então, a Verinha, ela centraliza um pouco essa comunicação, a gente tem tentado ampliar hoje mais com a criação de grupos, mas ainda é muito, ela precisa ser ampliada. E acho que o canal vai se dar principalmente por capacitação, acho que é isso que a gente precisa construir. Acho que isso a gente tem criado, a gente criou agora alguns grupos justamente para pensar as capacitações e duas vezes ao ano a gente faz encontros estaduais, a gente vai realizar um agora dia 12 de novembro em Botucatu, lá são todos convidados, onde a gente discute temas e procura aproximar os conselhos, mas reconhecemos que precisa haver mais oportunidades dos conselhos se aproximarem, se encontrarem, trocarem experiências, isso é um trabalho de formiguinha. É isso aí. Eu queria agradecer ao doutor Marcelo e ao Claudemir. Acho que vocês foram os primeiros a aceitar o convite aqui para a gente realizar esse ciclo, quando a gente idealizou esse encontro. Agradecer em nome do deputado Rafa Zimbaldi pela participação de vocês, pelo apoio que vocês têm dado, essa abertura. A frente está à disposição de todos vocês aqui. O deputado Rafa deixou o contato de você para todos vocês. A ideia, como eu falei, é levar isso para outras regiões, para outras cidades, ampliar esse debate, ampliar os temas e a gente vai promover com certeza outros encontros. Acho que a solução, eu vou falar como experiência dessas três semanas, desses três encontros, a gente começa a prestar mais atenção no tema, quando a gente está vivenciando isso, é uma questão cultural mesmo. Foi engraçado porque eu acompanhei no noticiário, vocês devem ter visto, mortes relacionadas ao uso excessivo de álcool, de drogas, que aconteceu em Goiás. Impressivamente como a gente passa a reparar mais, acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito, o Fantástico também está abordando essa questão agora, no quadro. Então, acho que esse é um caminho, é fácil a gente fazer, pelo menos, esse exercício e ser solidário a essa causa. Então, eu queria agradecer vocês, em nome do deputado Rafa Zimbaldo, em nome da Frente Parlamentar, agradecer o ILP, que nos ajudou aqui muito na organização do evento, com o espaço, a Assembleia Legislativa. Parabenizar vocês também por terem vindo aqui nesses encontros e terem colaborado no debate e, com certeza, isso daqui ainda é o início, mas vai render, teremos bons resultados aí pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.